Você vai ver no ICL Notícias de hoje, escândalo em família, STF retira sigilo de gravação da reunião de Jair Bolsonaro com Ramagem e Augusto Heleno e mostra tráfico de influência para salvar Flávio Bolsonaro. Troca, troca! Em áudio, então, o presidente diz que Wilson Witzel negociou indicação de aliado ao Supremo para ajudar o 01. Eu não vou esperar a f***, a família toda. Apoio à venda. Bolsonaro pergunta à advogada se ela sabe quanto vale ter um irmão na Suprema Corte. Eu não vou botar uma pessoa só por causa do currículo. Corrida Casa Branca. Após atentado, Donald Trump é oficializado candidato do partido republicano e escolhe vice-extremista de 39 anos. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Salve, salve! Bom dia, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias desse 16 de julho de 2024. Ah, gente, é um dia especial para mim, aniversário do meu filho. Já vou começar, então, o programa. Mandando um beijo para o Vitão, meu querido, fazendo 17 anos hoje. Muito bem, você que vem com a gente nessa manhã de terça-feira, nos acompanhando aí da TVT. Muito bom dia para você que vem com a gente também na Rádio Brasil Atual, da grande Salvador, da TV Quirimurê, aqui em São Paulo, da Rádio Heliópolis FM. Você que nos acompanha também no Rio Grande do Sul, da Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Vamos juntos, porque a gente hoje vai ouvir aqui os áudios gravados por Ramagem naquela reunião com o Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e as duas advogadas de Flávio Bolsonaro. Vamos entender o que eles queriam, afinal de contas, tanto com esses agentes da Receita Federal. Vamos entender junto com a gente, com o nosso elenco, então, né, William Deluca? Vai ser quente o programa de hoje, hein? Bom dia, Vivian. Bom dia, César Calegion. Bom dia a você que está assistindo esse programa. Bom dia para o Vitão, que está fazendo 17 aninhos hoje, o filhote Vivian Mesquita. Então, fico os parabéns da nossa equipe toda aqui do ICL. Bom dia para você que está vendo esse programa do Brasil e do mundo. Uberaba, Minas Gerais, Olinda, Pernambuco, Parnamirim, Rio Grande do Norte, Mojiguassu, São Paulo, Itumbiara, Goiás, Vivian. Muita gente imaginava que a montanha ia parir um rato, né? Uma expressão que a gente usa quando a gente espera muito de alguma coisa e não acontece nada. Mas os áudios de ontem serviram para a gente ver como o Jair Bolsonaro moveu as engrenagens do governo federal para proteger o seu filho, o que ele fez a vida inteira. E a gente, obviamente, sabia que ele já tinha feito isso no governo federal. Vamos falar sobre as revelações desse áudio. A gente ouvia ontem, o áudio foi divulgado umas 5 horas da tarde ontem, a gente desesperado por ouvir rápido para o N2. Hoje a gente teve tempo de ouvir com calma tudo, separar todos os trechos para vocês. Tem uma declaração do Bolsonaro sobre o Itzel esquisita. Tem revelações do general Heleno lá no meio do áudio. Então, fica com a gente aqui até as 10h30 da manhã, que você vai acompanhar tudo o que teve de principal nessa divulgação de ontem desse áudio, dessa reunião secreta gravada pelo Alexandre Ramagem. Isso aí, a Juliana Dalpiva, que mergulhou nesses áudios, ela já já está com a gente aqui para nos ajudar a entender, ouvir trecho a trecho. Então, a gente vai esmiuçar tudo o que aconteceu ali, até para a gente, principalmente, entender o que queriam tanto com esses agentes da Polícia Federal e o que mais tem ali que pode trazer desdobramentos nesse indiciamento contra Jair Bolsonaro também, que deve sair em toda essa investigação com a ABIN paralela. Bom dia, né, César? Bom dia para você também. Bomba, bomba, bomba. Porque esses áudios ainda, a gente soube que o áudio existia, mas ele não tinha sido revelado ainda. Alexandre de Moraes tirou sigilo só ontem, já no final do dia. É, tem muita coisa para a gente avaliar hoje. Bom dia, Vivi. Parabéns para o teu filho. Parabéns para você também, né, há 17 anos. Marco. Nessa complexa missão de ser mamãe. Parabéns. Bom dia, Will. Bom dia para a nossa comunidade também. É, vamos lá, que tem muita coisa hoje. O que mais me chama a atenção nessa ocasião é o caráter das desculpas que eles arrumam, que estão cada vez mais estapafúrdias. A gente vai avaliar um pouco isso no programa de hoje, né? Ah, é, porque, gente, a gente já teve ramagem indo às redes sociais, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, a gente vai passar tudo isso com vocês já, já. Vamos lá, então, no iserienoticias.com.br, porque a cobertura está completíssima e tem mais ainda a ser revelado durante todos os dias dessa semana. A gente vai ter uma nova reportagem na coluna da Juliana, trazendo mais detalhes dos áudios, mas a gente já tem muita coisa completa hoje para vocês acompanharem. Aqui a gente já tem, então, a nossa capa principal, as provas do crime. O áudio gravado por Alexandre Ramagem mostra Bolsonaro atuando diretamente dentro do governo para salvar seu filho, Flávio Bolsonaro, e usando a estrutura da BIM. E isso fica muito claro nesses áudios. A gente vai mostrar para vocês em detalhes. Seguimos aqui, então, mas qual é o problema, diz Bolsonaro, sobre o pagamento de Wassef a médico de Queiroz. A gente ainda tem isso aqui também na coluna da Juliana. Vou até clicar, ler o comecinho para vocês. Então, esse diálogo consta na gravação feita pelo Ramagem. E aí, o que a gente tem aqui é o seguinte. Na conversa, a advogada do Flávio Bolsonaro, relata a Bolsonaro que tinha visto o relatório da inteligência financeira feito pelo COAF, que relata um pagamento de Wassef ao médico. E aí, o Bolsonaro pergunta, então, o Fred pagou como? O Doc Dinheiro pagou como? A advogada responde que foi transferência bancária e o ex-presidente emenda. Mas qual é o problema? Questiona Bolsonaro. Vamos entender depois, então, qual que é o problema desse pagamento que o Wassef, advogado da família, teria feito, então, ao médico que atendeu o Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema de entrega de salário ilegal lá no gabinete do Flávio Bolsonaro, naquela época, ainda que ele era deputado estadual. Então, assim, qual que é o problema de entregar o dinheiro? Tá muito claro qual que é o problema, né, César? Exato. É esse nível de desculpa que eu me referia no começo do programa, Vivi, que tá cada vez mais patético, né? Eles se veem confrontados com coisas que são irrefutáveis e aí adotam esse tipo de linha de defesa. Não, qual que é o problema? Eu posso fazer, sabe? Isso não implica nenhum tipo de crime. É cada vez mais patética a posição dos Bolsonaro. Temos mais aqui, a gente vai mergulhar daqui a pouquinho nessa matéria também. Deixa eu só chamar aqui a atenção, gente, que a gente vai falar disso também. Daqui a pouquinho a Heloísa Vilela vem por aqui. Então, Trump oficializa a candidatura à presidência, anuncia o senador, o James Vince, pra vice, a gente vai entender um pouco melhor também do perfil dele. A Helo vem aqui pra gente conversar. E a gente vai falar também, a gente tem aqui na nossa home, é melhor, o caso Marielle, né? Então, ontem o Rivaldo Barbosa deu o depoimento dele, a Polícia Federal, ele disse que nunca falou com os irmãos Brazão. E a gente tem já tudo comprovado no inquérito, né? E por isso eles estão presos também que eles teriam sido os orquestradores aí desse crime contra a Marielle. Mas o que ele disse ontem que nunca falou com os irmãos Brazão. E a defesa do Rony Lessa também pedindo pra que ele seja transferido pra outra unidade de presídio de Tremembé aqui no interior de São Paulo. Então, a gente tem essas reportagens completas também no slnoticias.com.br. Fica aqui o nosso convite pra que vocês nos acompanhem e também fiquem muito bem informados ao longo do dia com o nosso portal. Mas vamos continuar falando desses áudios, né? A gente tem bastante coisa pra destrinchar por aqui hoje. Tem algum ponto que te chama mais atenção? Daqui a pouquinho eu vou trazer já os áudios. Principalmente a questão do Witzel e principalmente como eles demonstram claramente quando o Heleno diz que aquilo precisa ficar fechadíssimo que eles sabiam que o que estava em jogo ali era altamente ilegal. E aí tem aí, portanto, todo um conjunto probatório que é indiscutível. Agora você tem um áudio que vai ao encontro, por exemplo, do que foi o áudio da reunião no qual o Bolsonaro é gravado dizendo que o golpe de Estado teria que ser aplicado antes das eleições porque depois das eleições de pouco adiantaria. A gente vai avaliar todos os detalhes do que foi dito, traz os principais especialistas, a própria ajuda ao Piva, acompanha isso de muito perto. Mas assim, é escandaloso. É algo assim que, bom, se isso não é o bastante para indicar que o Jair Bolsonaro aparelhou o Estado inteiro e estava usando o Estado brasileiro a favor de proteger a sua família e os métodos aos quais a sua família recorre ao longo dos últimos 30 anos, eu não sei o que mais, Vivian, seria capaz de provar esse esquema. Porque ali as coisas são, assim, escandalosas. Bora lá então, minha gente. Vamos começar tudo por aqui. Eu vou chamar a Juliana Dalpiva para conversar junto com a gente. Bom dia para você, Ju, seja bem-vinda. Eu vou começar aqui já chamando o primeiro áudio já já. Deixa eu só anunciar então do que a gente está falando com mais propriedade aqui para a nossa audiência que ligou o canal agora. É o seguinte, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, retirou ontem então o sigilo daquela gravação que foi obtida durante as investigações da chamada Abin de Jair Bolsonaro, a Abin Paralela. Nesse encontro que aconteceu em 2020, o então presidente discute com o general Heleno, no gabinete de segurança institucional, ele que era o chefe do GSI, e Alexandre Ramagem, que era o chefe da Abin, submetida ao GSI. Uma forma de salvar o filho, Flávio Bolsonaro, de investigações. A gravação foi feita pelo próprio Ramagem. Em pouco mais de uma hora de gravação, o que se revelou foi um verdadeiro escândalo. O áudio foi encontrado entre os arquivos do ex-chefe da Abin, do Ramagem, atual deputado federal, numa operação de busca e apreensão. Estavam também nessa conversa as duas advogadas de Flávio Bolsonaro. A gente tem alguns trechos aqui. Deixa só eu dar bom dia para a Ju. Bom dia para você, Ju. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Vivi, Will, César. Bom dia para a nossa comunidade do ICL. Bora aí, então, explicar tudo isso. Vamos lá. A gente vai começar, Ju, então, com o primeiro áudio, que tem a parte em que o Bolsonaro menciona a Sionar Canuto, que era o chefe da Receita Federal. Deixa eu até lembrar para vocês que esse chefe da Receita Federal, depois disso, ele foi demitido, acho que dois meses depois disso, não, não depois dessa reunião, mas no caso das Joias, o ex-chefe da Polícia Federal, dois meses depois que ela foi revelada, ele foi demitido e foi substituído por isso que está enrolado agora no caso das Joias também. Mas vamos já ouvir esse primeiro trecho e depois, eu quero que a Juliana explique para a gente, Ju, por favor, qual que era o interesse das advogadas de Bolsonaro, as advogadas de Flávio Bolsonaro nessa reunião com a Receita. O que elas estavam buscando com a Receita para a gente entender melhor? Mas vamos ouvir o primeiro áudio. Presidente, o senhor, o que eu tenho? Não, 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 o que você, o que interessa para a gente resolver? Eu acho que o CERPRO, se a gente puder, mas qual a opinião? Não, não, não. Não, 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 não. Eu falo com o Flávio, qualquer hora do dia não é. Qualquer hora, ainda não. Nós usamos oito e quarenta na hora só. Já deixei a ajuda ali para conversar com o Flávio. Vamos lá, então, Ju. Fala com o Canuto. Fala o quê? O que elas querem que se fale tanto com o chefe da Receita Federal naquela época? Vamos lá, gente. Olha só. Para botar todo mundo na mesma página, a gente está falando do dia 25 de agosto de 2020. O que estava acontecendo naquele momento? Tinham passado ali cerca de dois meses da prisão do Fabrício Queiroz na casa do Frederic Wassef. E o Ministério Público do Rio de Janeiro se preparava para oferecer uma denúncia contra o Flávio Bolsonaro por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Que estava assim, naquela época era qualquer dia isso pode acontecer. Ela acabou sendo protocolada em outubro, veio à tona em novembro. Então a gente está no meio da operação de prisão do Queiroz e pouco antes da denúncia do Flávio. O que estava em jogo? Tentar de qualquer maneira acabar com a investigação que apurava todos esses crimes dentro do antigo gabinete do Flávio no período em que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. porque já tinha um caminhão de provas sobre como os funcionários de gabinete, uma grande maioria deles era funcionário fantasma e entregava dinheiro para o Fabrício Queiroz e também a quantidade de imóveis que o Flávio tinha comprado em dinheiro vivo. Quem está aqui no ICL já me ouviu falar sobre isso. Lembra do nosso do que a gente falou aqui há dias atrás? 638 mil reais que foram utilizados para pagar em espécie dois apartamentos que o Flávio comprou em 2012? Esse é um dos casos. Mas o Ministério Público detalha ali como as declarações de imposto de renda do Flávio não faziam nenhum sentido com o patrimônio que ele tinha adquirido e o dinheiro que ele recebia legalmente. E uma série de provas disso. Então a defesa do Flávio não conseguia enfrentar um mérito. As contas não fecham e nunca vão fechar porque o dinheiro do patrimônio do Flávio é incompatível legalmente com o dinheiro que ele ganhava como deputado. E não tem essa história de que ele era advogado e ganhava dinheiro como advogado que nessa época ele não ganhava dinheiro como advogado. Ele tinha a tal da loja de chocolate. Esse aqui é o que estava acontecendo. Então o único jeito disso é uma coisa que a gente costuma ouvir dos advogados sobre matar processualmente um processo. Ou seja, arruma uma vírgula arruma uma qualquer coisa o que der para tentar acabar com a investigação. Às vezes de fato existem coisas ilegais produzidas dentro de uma investigação. E a gente também tem que olhar o que está na lei e o Estado Democrático de Direito. Porém, não era o caso. Elas vão a esse encontro com o Bolsonaro, o Ramage e o Heleno com uma tese que não tem sentido. A Receita é um órgão e o COAF é outro órgão. Eles são regidos por leis completamente diferentes e não são os mesmos dados. A Receita ao fazer a nossa de todo mundo ao fazer a conferência das nossas declarações de imposto de renda tem acesso a um conjunto de dados muito superior, o nosso detalhamento bancário, enfim, dependendo do que a Receita pedir para além da nossa declaração de imposto de renda, ela vai ter acesso à íntegra do que a gente declara. O COAF não acessa nada disso. O COAF recebe relatórios dos bancos. E aí, assim, tem uma série de critérios para produzir esse tipo de relatório porque nem tudo que é atípico, que é o que a gente vem falando aqui, movimentação atípica, é ilegal. Por exemplo, a gente, sei lá, se você for demitido e receber uma indenização, né, legal, prevista em lei, você vai ter um depósito superior num determinado mês. Você recebeu 30, 40, 50 mil reais porque você trabalhou 10, 15, 20 anos numa empresa. Isso vai ser atípico para a sua conta. Você não recebe esse valor todo mês. Esse pode gerar uma comunicação. Vai gerar, por exemplo, se você tiver um depósito em espécie de mais de 10 mil reais também. Então, tem uma série de critérios para isso. E é isso que baseou o início da investigação do Flávio. Ocorreram movimentações atípicas. Só que aí elas chegam lá para essa reunião dizendo que os relatórios do COAF tinham usado dados da receita. não, isso não aconteceu. E aí, enfim, se desdobra toda essa questão. A gente vai chamar mais algum áudio? Já, Vivi? Vamos, Jorge, a gente vai chamar do ASEF aqui também. Então, elas chegam com essa tese, elas pedem ajuda e elas citam o CERPRO, o Serviço de Processamento de Dados, que aí vai tratar de, enfim, do processamento de dados de todo o governo. só que o Canuto que é citado aí nessa época era presidente da TAPREV, que também é outro órgão, né? Então, assim, até em parte, tudo é muito grave, né? Porque, assim, eu não sei se a nossa produção tem na mão aí, na época que essa reunião veio à tona, inclusive por uma reportagem do Guilherme Amado, eu fui conferir uma das coisas que eu acho mais essencial, que é a questão da transparência. O Bolsonaro nunca registrou na agenda dele esse encontro, esse momento, ele foi sigiloso, não foi registrado em agenda e como o Calejão estava lembrando aqui, o próprio Heleno fala, não, tem que ser fechadíssimo, né? Ou seja, eles queriam encontrar uma maneira de arrumar uma desculpa para dizer que os relatórios tinham sido produzidos ilegalmente. Eles nunca tiveram nenhuma prova disso. até porque este relatório foi produzido dentro da operação Furna da Onça, da investigação da Lava Jato no Rio de Janeiro sobre os demais deputados estaduais. Nem tinha o Flávio Bolsonaro como investigado. E o relatório original sequer é sobre o Flávio Bolsonaro. É sobre um conjunto de assessores da Assembleia Legislativa do Rio e um dos assessores no meio de 400 páginas daquele relatório é o Fabrício Queiroz. Então, assim, só que esse relatório ele inicia a investigação. Se eles derrubassem esse relatório, eles derrubavam toda a investigação de fato. E era essa a corrida. Eles estavam atrás disso de uma maneira de derrubar todas as provas que foram colhidas depois deste relatório que iniciou a investigação. Então, era uma tese bastante furada e tem um outro detalhe que acho que é fundamental disso. O que se descobre depois que o Bolsonaro sai do governo? Que, diferente do que ele está, acontece nessa reunião, o Bolsonaro, enfim, o Bolsonaro não porque especificamente a prova de que o Bolsonaro pediu a gente ainda não tem. Mas o chefe da receita no início do governo Bolsonaro em 2019 espionou sim ilegalmente os dados e aí sim dentro da receita não é no COAF é dentro da receita federal os dados do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro que inclusive é citado nessa gravação que é o Eduardo Gussin dados do Bibiano dados do João Dória isso sim dentro de uma investigação interna de uma apuração interna isso sim foi averiguado esse acesso ilegal sim foi apontado pela receita em dados que deveriam ter sido enviados ao TCU e sequer foram enviados ao TCU de qualquer maneira gente fica muito claro nos áudios a gente tem mais áudios que a gente traz aqui para vocês que as advogadas de Bolsonaro queriam sim que fosse usada a estrutura da ABIN para obter algum tipo de prova contra esses servidores da receita federal para proteger Flávio Bolsonaro isso é deixado muito claro nesses áudios tem mais um áudio que eu vou puxar aqui para vocês comentarem que eu sei que o William quer falar e o César também com a Ju mas a gente tem aqui o ex-presidente Bolsonaro indignado sobre a investigação por lavagem de dinheiro do advogado dele do Assef aquele que se escondeu atrás do poste em Nova York ele mesmo e a indignação é porque ele pagou o médico de Queiroz vamos ouvir o áudio então Juliano a gente vai trazer já já o posicionamento do Alexandre Ramagem o responsável por essa gravação mas eu vou adiantar para vocês que estão assistindo que ele disse que o Bolsonaro sabia da gravação primeiro se o Bolsonaro sabia porque o áudio está tão ruim se você colocou em cima da mesa o gravador Ramagem todo mundo pessoal estou gravando aqui o gravador é esse aqui pode falar para o gravador para a gente gravar acho que não foi o que aconteceu porque vários momentos do áudio estão inaudíveis porque certamente a gravação foi feita de longe guardado no bolso em algum lugar que não tivesse central com algum tipo de cuidado para as pessoas não verem que estavam sendo gravadas e segundo essa revelação desse áudio é novo porque o Assef sempre negou que tivesse pagado as despesas médicas do Fabrício Queiroz e agora na reunião tanto o Bolsonaro quanto as advogadas confirmam que isso realmente aconteceu então ainda que digam que não tem nenhuma revelação enorme nesse áudio tem várias revelações pequenas relativamente mas importantes essa é uma delas né Ju Will assim uma coisa que me chamou atenção eu peguei tive acesso a um relatório do Coaf lá justamente nessa época em agosto de 2020 e eu vi esse pagamento quero lembrar que esse personagem além de negar que nunca fez nenhum pagamento ao médico que atendeu o Queiroz ele também negava né que soubesse onde Fabrício Queiroz estava e Fabrício Queiroz estava mais de um ano onde na casa dele foi preso foi preso na casa dele e aí chama atenção assim que eles conversam sobre esse episódio né sobre esse pagamento como se que é que tem que é a frase clássica do Bolsonaro o Bolsonaro sabe qualquer momento em que ele é flagrado com um problema ou as pessoas do entorno dele ali tentando destruir algum dado desse caso especificamente é sempre o que é que tem qual é o problema o que é que tem que ele empregou uma porção de parentes ah imagina nepotismo né o que que tem aí depois flagrado com um tanto de imóveis comprados em dinheiro vivo também o que é que tem qual o problema então assim ele não o Bolsonaro não consegue ver problema nenhum em absolutamente nada pelo menos no discurso né porque problema ele sabe que tem agora esse dado do pagamento é um mais um dos dados que reforça o tanto que eles estavam ali cuidando do Fabrício Queiroz pra ter o Fabrício Queiroz sob controle porque mais do que o Queiroz toda a família do Queiroz estava envolvida ou seja a mulher do Queiroz também foi alvo de mandado de busca mandado de prisão quando o Queiroz foi preso só que ela ficou foragida durante um mês e aí pasme você né ela arrumou um habeas corpus pra responder a investigação em casa apesar de estar um mês foragida assim uma coisa que eu sempre fiquei bastante curiosa pra entender o que justificava um réu né um investigado que claramente não quer responder ao crime ficar um mês foragido e ainda assim ganhar o habeas corpus pra ficar em casa respondendo o processo mas ela ganhou e depois começou essa busca desenfreada pra derrubar as investigações tem um dado que geralmente desde que essa confusão desse áudio veio à tona as pessoas me perguntam muito quero aproveitar esse espaço pra esclarecer essa corrida em torno de derrubar o relatório do COAF ela não dá certo tá ela não funciona só que e é a capa da nossa home aqui esse áudio prova um dado que a gente já sabia porque negar essa reunião eles nunca negaram mas ele traz os detalhes de como diretamente o Bolsonaro se envolveu em tentar derrubar a investigação você escuta ele ali o que que vocês precisam com quem que a gente fala e assim na frente do Ramagem na frente do Heleno mas você vê que o Ramagem é o que tá mais ali a frente disso tudo quem escutou o áudio todo você consegue ver então o Bolsonaro em pessoa demanda e diz que vai falar com o Canuto que ele cita ele diz que vai falar com o Flávio dessa outra situação ele se envolve diretamente ele puxa pra ele e uma coisa que eu já falei aqui várias vezes mais do que proteger o Flávio ao derrubar essa investigação ele também está protegendo ele próprio porque vários dados sobre o Bolsonaro também aparecem dentro dessa quebra de sigilo a própria questão de dinheiro em espécie que rolava entre ali entre a família um diz que doava o outro diz que recebia o Flávio declarou que recebia vários montantes de dinheiro em espécie tanto do Bolsonaro quanto do Carlos Bolsonaro o irmão então essa investigação ela traz à tona todos os problemas da família nessa construção do patrimônio e esse esquema que é muito além do Flávio não é sobre o Flávio era um assim cada dia que passa a gente investiga os dados desde essa época e vê o tanto que o caixa era único o esquema era único e ele se conectava os assessores transitavam de um gabinete para o outro sempre fantasmas familiares são famílias inteiras e aí engraçado assim engraçado porque no fim eles não evitavam comentar algumas reportagens publicamente mas a gente vê eles comentarem essa matéria neste dia desta reunião foi o dia em que eu publiquei a reportagem sobre os pagamentos do médico que o Aser fez o médico do Queiroz e um ano antes a gente tinha publicado eu e um grupo de colegas do Globo tínhamos feito uma investigação extensa durante meses sobre todos os funcionários da família eles também falam dessa reportagem no áudio e assim que absurdo investigar os funcionários de gabinete Juliana Dalpiva citada minha gente é isso que ela está falando a Juliana citada nesses áudios deixa eu só dar uma situada aqui na nossa audiência mais uma vez então são 8 horas e 29 minutos tem bastante áudio que a gente ainda vai passar aqui a gente está falando então gente daquela reunião que foi gravada secretamente pelo Ramagem uma reunião que envolveu duas advogadas do Flávio Bolsonaro o general Augusto Heleno que era então o chefe do GSI o próprio Ramagem chefe da BIM estava nessa reunião obviamente fez a gravação e Jair Bolsonaro é disso que a gente está falando Ju tem bastante áudio aqui para a gente passar eu quero já chamar o próximo e o César também quer falar contigo para a gente ir colocando aqui o máximo de áudio que a gente puder vamos lá porque agora a gente tem um áudio da advogada e de Bolsonaro indignados que todos os assessores de Jair desde 89 foram listados em reportagem eu não sei se você ouviu presidente há um tempo atrás de uma matéria que eles fizeram uma relação de todos os assessores de Jair quando eu li aqui eu vi fizeram essa imprensa que foi lá pegou minha relação de 89 e 90 e como a sua função funcionária é verdade todos estão em cima do caso é a mesma coisa igual a mesma coisa eu achei que o mesmo é 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 o mesmo Por que investigar o Frederico? É, eles estão eles estão indignados porque a imprensa ó meu Deus está fazendo o seu trabalho veja que loucura né veja que loucura agora para efeito de síntese de compreensão a última fala a tua última fala Ju a meu ver traduz exatamente o que a gente está discutindo aqui porque é um assunto denso é um assunto complexo que envolve inúmeras instituições e atores a última fala da Ju foi brilhante no sentido de dizer para vocês o seguinte esse áudio comprova o envolvimento do Jair Bolsonaro é disso que a gente está falando aqui por que? Ramagem grava essa reunião durante a reunião as advogadas tentam achar uma nulidade do processo do COAF dizendo que irregularidades teriam sido feitas a partir de dados que foram enviados pela Receita Federal a Ju acabou de explicar para a gente que não é o caso me corri se eu tiver errado Ju mas o COAF não se alimenta de dados da Receita Federal recebe dados das instituições financeiras não tem nada a ver com a Receita Federal então já é uma linha absolutamente estapafúrdia e a seguir o que a Ju coloca de uma forma muito eloquente para a gente é que o Bolsonaro é pego com a boca na botija dizendo que olha eu vou interferir e falem com esses esses e esses auxiliares ou com essas pessoas que de fato é por aqui o caminho das pedras aí eu conversei com os juristas de ontem para hoje e eles me disseram o seguinte a conversa em si mostra que existiu a intenção de cometer um crime que é exercer esse tipo de ingerência agora o que é extremamente comprometedor é que para além dessas conversas houve encontros em agendas oficiais que corroboram o que de fato está sendo proposto pelo Bolsonaro naquela ocasião como é que se avalia isso gostaria de te ouvir porque parece que tem encontro de fato com Tostes com Canuto com todas essas pessoas e que esses encontros estão na própria agenda do Jair Bolsonaro não? os encontros do Bolsonaro com essas outras pessoas em função disso especificamente eu não me lembro acho que não existem provas que mostrem que essa vamos dizer assim Bolsonaro encontrou essas pessoas em agenda oficial mas o que a gente tem de concreto e aí até no próprio relatório do caso da BIN que vem na tona na semana passada a gente vê um dos policiais federais um dos delegados federais que é da confiança do Ramagem demandar uma série de consultas e inclusive pedindo para fazer num documento centímbio ou seja joga num Word aí é uma coisa assim e as reportagens do Guilherme depois demonstram enfim que de fato se produziu um documento extraoficial vai centímbio da BIN não é nada oficial porque nada disso podia ser oficial como diz o ex-ministro tem que ser fechadíssimo vai saber quem está gravando não é foi assim que eles falaram realidade quem estava gravando era o próprio Ramagem e a realidade era quem estava gravando era o próprio Ramagem mas eles produziram documentos a partir disso a história não acabou nessa reunião que a gente está ouvindo o áudio eles passaram alguns meses envolvidos ali com essa situação porque o Flávio ia ser denunciado e era uma situação que não iria ser evitada mesmo com esse questionamento agora um dado extremamente importante eles queriam provas de que esses acessos ocorreram de modo legal porque é a tal da prática do phishing como se você estivesse pesquisando para achar alguma coisa eles é que queriam fazer isso a intenção deles era essa vamos fazer uma pesquisa aqui de qualquer jeito vamos para achar qualquer coisa uma corrida desenfreada para achar alguma prova que conectasse essa ideia de um acesso ilegal e isso era baseado em um outro caso que nada tem a ver com o Bolsonaro em que se constatou acesso ilegal da receita mas não tinha nada que conectasse ao Flávio não existia nenhum dado que demonstrasse que tinha ocorrido algum tipo de devassa ilegal nos dados do Flávio os dados do Flávio o imposto de renda do Flávio o extrato bancário do Flávio foi quebrado o sigilo foi quebrado por uma decisão judicial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entre abril e maio de 2019 e a partir disso as investigações foram andando e só se encontraram mais e mais provas desse esquema ilegal de entrega de salário e de lavagem de dinheiro a partir dessa entrega de dinheiro dos funcionários ao Fabrício Queiroz e também a outros operadores o Fabrício Queiroz sequer era o único operador desse esquema e uma outra coisa que eu já falei um milhão de vezes eu acho que vou ter que eu vou começar a gravar todo dia pra ver se o pessoal lembra eu vou te gravar eu vou te gravar aqui Juliana tá? só que eu tô avivando não, tudo bem não tem problema a investigação do Flávio Bolsonaro não está arquivada ela está parada na Procuradoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro sem nenhuma explicação possível de entender nem todas as provas foram anuladas a anulidade da quebra de sigilo foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em fevereiro de 2021 porque eles acharam que o juiz de primeira instância quando decidiu pela quebra não explicou direito ele escreveu lá dois parágrafos e não detalhou os motivos ele escreveu dois parágrafos em que ele aderia às alegações do Ministério Público essa é uma decisão que juristas sabem advogados sabem que sei lá sete em dez dentro de processo criminal acontece muitos e muitos outros casos a quebra de sigilo é decidida dessa mesma maneira no caso do Flávio como era o Flávio Bolsonaro é senador então filho do Presidente da República aí a capa do processo sabe o César ela tem um pezinho ela é um pouco mais pesada claro ela é um pouco mais pesada aí a garantia do Estado Democrático de Direito ela vale um pouco mais mas de fato muitos juristas criticam o formato daquela decisão não que não tinha motivo e também o Ministério Público do Rio de Janeiro pode simplesmente pedir de novo prova disso não tem a gente pode depois posso fazer a lista da quantidade de provas que existem a gente deu mais umas aqui nas últimas semanas que foram encontradas dentro das investigações do Carlos mas depois a gente conta esse pedaço aí porque é mais história é mais confusão não queremos confundir aqui a nossa audiência Ju e veja só um parênteses que dia que você disse que essa reunião foi gravada dia 26 de agosto não foi isso que você disse? 25 25 de agosto e aí portanto o Bolsonaro sugere o encontro ele aconselha o encontro com o José Tostes que então era o secretário da Receita Federal no dia 9 e 11 de setembro o Bolsonaro se encontrou oficialmente com o José Tostes isso está na agenda então esse complemento é que é interessante e o que eu quero enfatizar aqui porque de fato não é uma mera porque eles vão tentar eles ainda estão tentando a seguinte abordagem Vivian de que não não tem problema o que está sendo discutido ali prova que o Bolsonaro estava adotando métodos republicanos que ele queria pegar o Witzel que estava mandando uma pessoa para chantageá-lo e tal a seguir conforme aparecem esses detalhes por exemplo que a Ju está escrutinando aqui com muita propriedade para a gente eles vão tentar dizer que não mas era uma mera conversa Vivian não posso ser imputado porque eu estou discutindo com você isso não é crime discutir não meu caro o senhor e de fato diz que o Tostes deveria ser procurado porque ele resolveria a questão na Receita Federal e em seguida você o encontra por duas ocasiões no dia 9 e no dia 11 e em caráter oficial isso está efetivamente registrado e aí em termos de materialidade jurídica isso comprova é mais do que suficiente para comprovar que de fato houve ingerência dele e ele estava assim aparelhando o Estado para defender a sua própria família o William vai trazer um ponto deixa eu só amarrar uma outra história do Tostes só para a gente deixar aqui no nosso radar a gente não vai entrar nisso agora então ele tem esse encontro com o Tostes ele é citado nesse áudio que foi gravado mas vamos só lembrar porque essa reunião foi no dia 25 de agosto de 2020 num outro ano explodiu a história das joias em 2021 o Tostes depois que as primeiras joias não conseguiram passar pela Receita Federal dois meses depois foi demitido desse descargo que ele tinha na Receita Federal e por quem que ele foi substituído só para a gente deixar aqui no nosso radar pelo Júlio César Vieira Gomes que agora está até aqui o pescoço envolvido com Jair Bolsonaro também no caso das joias só para a gente lembrar o quanto o Jair Bolsonaro sempre tentou sim e fez e está comprovado agora interferência nesses órgãos que ele não deveria interferir então só para a gente deixar aqui no radar uma outra hora como a Juliana falou a gente vai ter que voltar e mergulhar nesse personagem também diga lá sabe quem é o líder de audiência agora na internet brasileira quem 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 ICL Notícias 1ª edição então aproveitando para agradecer a vocês todos do Brasil e do mundo que estão assistindo esse programa liderança da audiência do ICL Notícias 1ª edição neste momento eu tenho que falar senão não vale você tem que falar chama o líder chama o líder como diz nossa Vivian Mesquita chama o líder na liderança vou aproveitar agora agradecendo a todos vocês que estão assistindo esse programa para chamar mais um vídeo mais um trechinho a Vivian estava falando agora sobre como eles aparelharam o Estado para poder beneficiar o Jair Bolsonaro o Flávio Bolsonaro a família e eles falavam abertamente nessa reunião em acionar o chefe da receita para tomar providências vamos ouvir esse trecho Ju, o bolsonarismo o Jair o Aingarten o próprio Flávio Bolsonaro usaram esse trecho como defesa do Jair Bolsonaro em relação a essa reunião por quê? eles estão dizendo que no áudio o Jair diz eu não estou pedindo favor para ninguém não é favor nenhum queria que você explicasse esse contexto é isso que o Jair Bolsonaro quer dizer aí? não eu não estou pedindo favor nenhum é isso que ele diz aí nesse trecho da conversa? conversa um pouquinho superior é maior esse raciocínio que aparece ali e aí é dentro de um contexto em que o Bolsonaro diz, falar com o Canuto? Problema nenhum ministro meu, homem meu uma coisa assim, sabe então eles estão falando sobre conversar em torno da produção de dados para a defesa do Flávio Bolsonaro você que nos escuta aqui já pensou? Você está com uma situação enfim que seja da sua vida aí vamos lá no Presidente da República chama lá o chefe do GSI e o chefe da ABIN, vamos discutir como é que a gente como é que a gente defende você nesse processo faz sentido? Agora pensa o filho do Presidente da República usando o Palácio do Planalto o presidente, o chefe da ABIN o chefe do GSI aí vamos lá a Receita, o CERPRO o Dataprev ué só faltou apelar para Jesus Cristo ali né para ver se Jesus Cristo atendia também o Presidente da República do Brasil para salvar o Flávio Bolsonaro então primeiro que a coisa que eu acho assim dentro desse diálogo é um dado que já notava ao longo de todo esse tempo há um desespero uma corrida desenfreada por um desespero para tentar acabar com essa investigação e o segundo é isso né esse uso do Estado eu acho que mesmo antes de saber dos detalhes desse áudio desde quando isso tudo veio à tona sempre ficou muito claro para mim o tanto do uso do Estado e do problema disso né agora isso foi em 2020 a gente sabe disso desde 2020 estamos em 2024 e nenhum deles foi responsabilizado até hoje por esse episódio então é mais um dos episódios pelos quais não teve nenhuma resposta e acrescentando o que a Vivi falou foram pelo menos quatro trocas na cúpula da Receita tá e lembrar aqui acho que na Polícia Federal são cinco trocas onde deu para mexer para ter os os amigos de Jair Bolsonaro as pessoas próximas de Jair Bolsonaro nos cargos de direção para tentar atender os interesses da família eles fizeram ao longo do tempo fizeram inimigos brigaram lembra Sérgio Moro foi ministro da Justiça depois deixou de ser por causa de uma confusão em torno dessas na Receita aconteceu tudo isso também trocou corregedor trocou a chefia da Receita várias vezes também e ao longo do tempo quem ia atrapalhando os interesses foi substituído mesmo que um dia tenha sido próximo da família Bolsonaro Jú e assim vamos lá gente só para passar para vocês William veja ok a mera conversa talvez não caracterizaria um crime porque eu conversei com muita gente que me afirma isso nessa direção agora existe o áudio dele instrumentalizando dele dizendo Vivian para você a gente quer livrar tal figura procure essas essas e essas pessoas pouco mais de duas semanas depois William tem um encontro oficial do cara com essa pessoa então veja a gente sabe que a justiça funciona através de hermenêutica jurídica a gente sabe que essas coisas cabem em interpretação e muitas vezes a justiça é cega é o que se diz agora a justiça não pode ser otária Vivian não dá esse tipo de coisa que pesam contra os Bolsonaro assim já passaram de todos os limites a gente não pode ter um cara dizendo eu não vou esperar ferrar com a minha família esse não foi o termo que ele usou eu não vou repetir aqui eu não vou esperar ferrar com a minha família porque se tiver que trocar fulano vai trocar fulano se não vai trocar o ministro se não vai trocar não sei quem vai trocar o papa e em seguida tudo isso vem a baila que a Ju Dalpiva traz pra gente e ele aponta nomes e duas semanas depois eles se encontram em caráter oficial com esses nomes a mesma coisa vale pra reunião ministerial na qual ele diz a gente tem que dar um golpe de estado basicamente antes da eleição porque depois da eleição não vale nada e aí vem o 8 de janeiro e as pessoas continuam fazendo malabarismo semântico pra tentar justificar algo que é absolutamente indefensável Vivian até onde isso vai até quando a justiça brasileira vai ser capaz de tolerar uma figura criminosa contra a qual pesam provas irrefutáveis e esse cara ainda não tem nenhum tipo de denúncia oferecida contra ele isso é inaceitável cara e isso a gente vai aprendendo com o tempo porque aparentemente a família Bolsonaro quer zerar o código penal a gente quer todos os crimes possíveis cometidos aí tem mais uma série de crimes que os três servidores públicos estavam cometendo que é a advocacia administrativa quando você coloca os funcionários públicos pra agir em interesses privados lembrando que o Flávio Bolsonaro não era ministro não era parte do governo federal do executivo então o governo tava se movendo pra agir em relação a interesses do Flávio Bolsonaro inclusive a certa altura a advogada Juliana Behrenbach que a gente já ouviu nesses áudios avisa que o Flávio não vai parar de apanhar vamos ouvir a nossa impressão é que o Flávio não vai parar de apanhar não vai não vai não vai parar de apanhar e o negócio desse é complicado eu entendo o grau de problema que isso pode trazer por quê? porque isso é a Receita Federal do Brasil é a corrigidoria da Receita Federal do Brasil aí tem uma acusação inclusive do Heleno dizendo que há uma roubalheira há 20 anos da Receita mas aparentemente o Jair Bolsonaro não mexeu nada na estrutura da Receita então aparentemente o problema da roubalheira não era um problema pra ele agora a advogada diz aí que o Flávio não ia parar de apanhar Juliana aparentemente eles queriam que a imprensa parasse de falar sobre o assunto você que é um dos principais alvos da família Bolsonaro o tanto que eu odeio essa mulher que ela trabalha e trabalha e escreve e escreve e apura e apura tanto que ela foi citada né Ju você foi citada ainda que indiretamente uma reportagem sua nesse assunto mas aparentemente as advogadas do Flávio Bolsonaro incomodadas que a imprensa estava falando sobre o assunto bicampeã porque a matéria do Queiroz também é minha se deixasse mais um pouco talvez falassem das outras também vai saber mas assim a Juliana a gente gostaria muito de ouvir sobre a Juliana que acho que ela é a defensora dessa tese não sei se ela pode falar em função da questão do sigilo cliente né advogado mas ela ela fala sobre uma coisa que aconteceu que é sim um outro momento em que teve essa invasão de dados ilegalmente na receita mas de outro caso de outras pessoas se não me engano até envolvia ministros do Supremo Tribunal Federal que tinham sido alvo disso mas nada tem a ver com o Flávio Bolsonaro nada nenhum dado do Flávio tinha sido acessado legalmente elas não tinham nenhuma prova disso nesse momento e aí não vai um dado sobre esse o Flávio não vai deixar de apanhar alguns meses depois disso essa reunião é 25 de agosto em novembro quando a gente começa a publicar reportagens com os dados da denúncia do Flávio ou seja o que o Ministério Público tinha descoberto sobre todo o esquema a defesa do Flávio e aí sem a Juliana se eu não me engano é a Luciana Pires e aí o irmão dela que é o Rodrigo Roca que também foi advogado do Flávio e depois enfim de vários personagens aí do bolsonarismo eles entram com uma ordem de censura contra a TV Globo em função da divulgação dos dados da denúncia do Flávio e aí né eles que tanto defendem a tal da liberdade de expressão morrem de medo da legislação regular a desinformação o uso de informação falsa para enganar as pessoas que é isso que está em discussão que está em discussão é responsabilizar acabar com esse fenômeno de usar um monte de mentira como uma arma política para fazer as pessoas acreditarem e votarem neles e defenderem o grupo político deles é isso que a gente fala quando fala de regulação e quando a gente está discutindo a regulação eles vão lá liberdade de expressão liberdade de imprensa não sei o que né mas eles são eles fizeram e conseguiram de maneira inconstitucional na primeira instância conseguiram uma ordem de censura contra a TV Globo que durou um tempo ainda durou alguns meses e depois em 2022 também fizeram uma ordem de censura contra a minha reportagem que eu escrevi junto com o Thiago Erdi sobre os imóveis comprados com dinheiro em espécie com dinheiro vivo 51 imóveis de toda a família então assim né liberdade de expressão para uns né mas não para todo mundo para falar sobre os crimes da família Bolsonaro não serve né ter liberdade de expressão só para a gente lembrar né um pouquinho mais sobre os problemas do clã Bolsonaro muito bem olha só vamos botar mais lenha nessa fogueira vamos aumentar aqui o nosso time para a gente conversar mais sobre isso Eloísa Vilela vem para cá direto de Brasília então vamos ouvir a Elô também ela está chegando por aqui bom dia para você Elô olha só a Elô vem já com uma missão de comentar o vídeo do Ramagem porque o Ramagem depois que esse que o Alexandre de Moraes ontem então tirou o sigilo desse vídeo que ele gravou Bolsonaro nessa reunião com as duas advogadas de Flávio Bolsonaro mais o ex-chefe e ministro do GSI Augusto Heleno o Ramagem veio a público para dizer não nada disso imagina o presidente sabia da gravação então vamos colocar esse vídeo agora e depois a gente vai ouvir o que a Heloísa Vilela tem a dizer sobre esse vídeo vamos lá vamos falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020 primeiro que essa gravação não foi clandestina havia o aval e o conhecimento do presidente a gravação aconteceu porque havia veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião que teria um contato com o governador do Rio à época e que poderia vir com uma proposta nada republicana agravação portanto seria para registrar um crime um crime contra o presidente da república só que isso não aconteceu a agravação foi descartada as advogadas que vieram na reunião vieram e apresentaram possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal no caso de elaboração de relatórios de inteligência financeira de toda a reunião as advogadas devem ter falado 80% da reunião contando os episódios o presidente Bolsonaro pouco se manifestou quando o presidente se manifestou sempre informou que não queria favorecimento falou para as advogadas que as pessoas eram públicas poderiam falar com elas mas por meio delas o presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho muito menos tráfico de influência o Heloísa Vilola jeitinho e tráfico de influência o que Bolsonaro nunca quis isso a gente sabe né Helo bom dia para você bom dia pessoal bom dia Ju olha a gente tem que rir porque eu acho que é uma comédia o que ele está fazendo eu acho que o Ramagem fala com a convicção de que ninguém vai ouvir o vídeo ou ler a transcrição e vai acreditar no que ele está falando só pode ser e aí a gente pega o que ele diz ele diz primeiro que a gravação foi descartada descartada onde? na nuvem do computador dele só se foi né segundo ele diz que o Bolsonaro sabia que estava sendo gravado se ele sabia que estava sendo gravado por que ele ia perguntar isso aqui não pode vazar não né isso aqui não pode sair daqui não né e ele na gravação pede a interferência junto junto à Receita Federal junto ao Serpro é como a Juliana disse isso aqui agora há pouco ele chamou pra si essas medidas chamou pra si a necessidade de interferir e conversar com essas pessoas pra tentar anular o caso do filho dele e como a Juliana muito bem diz pra livrar a pele dele também por consequência né agora a outra coisa que eu acho interessante é o seguinte posso tá enganada mas a impressão que eu tive quando eu ouvi e li a transcrição é que fica bem claro que o Ramagem é o único que sabe que aquilo tudo tá sendo gravado porque ele tem o cuidado volta e meia de dizer ah mas esse não é o caminho ah mas isso não pode ser feito como quem diz isso daí não seria a via legal de se agir livrando a própria pele acontece que a gravação em si e a existência da reunião em si já é um absurdo um crime um escândalo você não pode reunir não é isso Ju você não pode reunir dentro do Palácio do Planalto o presidente da república o chefe do GSI eu por ato falho toda hora quero chamar de SNI mas enfim o chefe do GSI o chefe é o chefe da ABIN as duas advogadas do Flávio pra discutir como anular um processo então a existência da gravação e essa reunião ter acontecido em si já é um crime já é um escândalo já é um absurdo e ele vai pras mídias sociais tentar defender dizer que ali não aconteceu nada demais tá tudo bonitinho o Bolsonaro inclusive sabia que tava sendo gravado bom se ele sabia aí a gente realmente tem que achar que ele não é uma pessoa muito brilhante o elogio é só fazer um destaque a coluna do Paulo Capelli traz uma informação agora do quão inverossímil essa justificativa do Flávio Bolsonaro ele disse que na verdade queriam gravar o interlocutor do Witzel do ex-governador do Rio de Janeiro caçado Wilson Witzel que ia fazer uma proposta indecorosa essa proposta é citada inclusive na reunião só que esse interlocutor não apareceu né então essa primeira justificativa já não faz sentido se o cara não vê você pode apertar o botão de pausar a gravação parar a gravação ó fulano não veio não vou gravar viu pessoal o que não aconteceu ele gravou e guardou o áudio da reunião e segundo as advogadas também dizem que não que não sabiam que estavam sendo gravadas então as as duas outras partes que não eram partes do governo federal né elas estavam dizendo que não sabiam que iam ser gravadas então as duas justificativas do do Alexandre Ramagem nessa desculpa que ele deu de que ia participar o interlocutor do Witzel com uma proposta emirabolante não aconteceu e também as advogadas não sabiam que 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 estavam sendo gravadas além de não fazer sentido muito brevemente é absolutamente estapafúrdio é é o que a Elô falou é um nível de cretinice que assim o senhor pra se conduzir dessa dessa maneira senhor Alexandre Ramagem o senhor espera que de fato ninguém vai olhar o que o que tá gravado ali e vai dar de barato que o que o senhor está dizendo faz todo sentido porque se a pessoa escuta o áudio não faz o menor sentido a linha de defesa que o senhor adota então é evidente que o que tá posto ali vai contradizer em todos os níveis a linha de defesa que ele tenta elaborar e isso também a meu ver denota o nível de desespero do Ramagem é óbvio que existe uma conversa ali eles alinharam o bolsonarismo alinhou a linha de defesa com o Ramagem eu me atrevo a fazer essa especulação e o problema aí gente é que sistemas mafiosos funcionam assim a omertar dele o pacto de silêncio foi rompido e aí vem o castelo de cartas cai quando isso acontece dentro de sistemas mafiosos isso é importante dizer eles vão tentar dar os anéis pra preservar os dedos eles vão tentar dar o dedo pra preservar a mão e eles vão tentar dar a mão pra preservar o braço o que é importante da síntese que a ajuda ao Piva fez pra gente isso aqui é a respeito do Jair Bolsonaro é a respeito do funcionamento da própria família e do que a família vem fazendo há décadas não é só a respeito do Flávio Bolsonaro isso eu acho que é importante se alientar também muito bom olha só deixa eu trazer mais um vídeo só pra gente conectar porque o Ramagem termina ali essa fala que a gente mostrou agora se justificando e falando de tráfico de influência mas isso também tem na conversa deles que foi gravada vamos mostrar mais esse trecho então eu acho que o CERPRO que a gente puder mas qual a opinião eu falo com o Cláudio eu falo com o Cláudio qualquer hora do dia qualquer hora do dia aí Juliana tá mais claro do que do que o que claro do que me pegou no pulo tá muito claro Vivi eu queria acrescentar o que o César tava falando e a Elô também sobre assim o risível que é esse vídeo do Ramagem em relação a esse episódio mas antes só Bolsonaro aparentemente nem sabe que usar o Estado a seu favor de maneira privada é tráfico de influência né Brasil acho que ele tá tão acostumado a usar o Estado pra qualquer coisa né me lembro de um episódio aqui quando ele casou com a Michelle sabe quem pagou as passagens pra Lua de Mel do Bolsonaro quem eu vocês nós pagamos a Câmara dos Deputados que pagou as passagens pro Bolsonaro de Lua de Mel se não me engano pra Foz do Iguaçu tá esse detalhe tá num livro de queridos colegas nas asas da mamata ele é um dos casos são vários casos mas é uma das histórias que tá no livro nas asas da mamata do Eduardo Militão e enfim outros colegas que escreveram esse trabalho então ele tá acostumadíssimo a usar o Estado a seu favor então nem vai saber o que é tráfico de influência já é natural agora acho que pra gente entender também parte desse áudio o contexto em que ele é gravado importante lembrar a gente tá vendo nesse caso da Bin ninguém confia em ninguém espiona todo mundo né então esse é mais um acho também máfia né máfia é assim tá todo mundo sentado apontando a arma um pro outro né então é mais ou menos assim e aí há uma desconfiança muito grande as advogadas estavam recém entrando no caso elas eram advogadas do Flávio se não me engano desde fevereiro março de 2020 e a primeira vitória delas tinha sido em conseguir parar ali o andamento do caso transferindo o foro do Flávio da primeira instância pra segunda no Rio de Janeiro mas essa era uma decisão que ainda tinha que ser confirmada mas só que assim quem atuava ali e era o homem de confiança é o Forrest Gump lá o Frederico Wassef né era o Wassef o homem de confiança até mais aparentemente mais de confiança do próprio Bolsonaro do que do Flávio então e existe uma disputa entre esses grupos então acho que é bastante evidente e aí até gente chefe da Abinha eu não canso de me deparar com a incompetência ele grava provavelmente no celular dentro do bolso porque a gente não consegue ouvir determinadas coisas então né assim até pra gravar uma coisa que supostamente seria um crime contra o presidente da república nem né assim nem essa capacidade de preparar a gravação assim que de fato pudesse ser usada depois caso fosse necessário porque ela é bastante ruim né então deve ter sido de improviso isso na última hora e a última coisa que sequer faz algum sentido que é pensar que ia para essa reunião o interlocutor do Witzel não tinha um momento em que sobretudo a Luciana Pires que é a principal advogada do Flávio a advogada do Flávio até hoje não criticasse abertamente o Wilson Witzel criticasse abertamente o juiz Flávio Itabaiana não sei se a gente vai ouvir o áudio desse pedaço também para falar sobre a a vamos vamos ouvir daqui a pouquinho a ideia do Witzel como como indicado ao STF mas assim não tem nenhum sentido a ideia de que um interlocutor do Witzel ia para essa reunião é simplesmente isso não fazia parte dessa conversa e ao longo desse tempo todo três anos que a gente sabe desse episódio isso nunca foi mencionado nem pelo Ramagem agora o que é público sim é uma briga entre o Ramagem e a Luciana Pires isso até quando começaram a surgir as informações dessa reunião dos pedidos da Luciana em torno desse caso e aí o Guilherme publica uma entrevista com a Luciana o Ramagem sempre negou sempre negou o uso até fez uma investigação de mentirinha lá de brincadeira dentro da BIM para querer negar que tinham feito relatório acusou uma pessoa a gente trouxe aqui essa informação acusou uma pessoa ilegalmente por esse episódio que já se defendeu já foi inclusive absolvida em julgamento nós contamos essa história aqui então não tem assim trazer o tal do interlocutor do Witzel nessa conversa é o último episódio vamos mostrar então Ju Ju vamos mostrar já que você chamou vamos lá tem dois vídeos na sequência vamos chamar primeiro esse da reunião em que o Witzel é citado exatamente isso que a Ju trouxe para a gente agora daqui a pouquinho já chamo outro na sequência vamos lá estão falando aí claramente de uma troca de tráfico de influência exatamente uma troca de uma vaga no STF para proteger Flávio Bolsonaro mas tem mais no mesmo ao mesmo tempo ele mesmo questiona Bolsonaro a advogada se ela sabia quanto valeria ter um irmão no STF vamos ver esse trecho também isso me lembra muito tem um vídeo que a gente usa bastante no rolê ICL uma live que o Bolsonaro está fazendo antes de notar que a live já começou ele fala sabe quanto custa uma vaga no Supremo vou falar bota uma caixa de sapato sapato 43 aí bota lá as notas aí fecha a caixa aí ele nota que está ao vivo ele dá uma risadinha e se fala e começa a falar sobre outro assunto é curiosamente é uma coisa que o Bolsonaro tem conhecimento aparentemente de quanto custa ter um irmão um irmão amigo ele quis dizer uma pessoa próxima não um irmão familiar mas um amigo próximo no STF aparentemente o Jair Bolsonaro sabe o preço disso né Eloy e também uma coisa que o Bolsonaro não fez aparentemente um governador fez uma proposta de crime para ele uma proposta criminosa e ele não vê a público e fala olha o governador X me fez tal acordo eu rejeitei e estou aqui denunciando publicamente ele fez isso em uma reunião privada sem saber que estava sendo gravado né Eloy se ele teve essa proposta essa proposta foi feita a ele ele devia ter dado ordem de prisão ao cara imediatamente ali na hora em que a proposta foi feita né obviamente que ele não fez nada disso e obviamente que ele guardou essa informação para usar eventualmente caso fosse necessário né isso é o que a gente pode deduzir dessa conversa toda agora é como a Juliana falou é para rir dizer ele dizer que a reunião foi gravada porque vi o interlocutor do Witzel cadê o interlocutor que não apareceu então não grava olha esse áudio ainda vai dar muito o que falar agora eu acho super importante ele ser muito bem destrinchado muito bem esclarecido e muito bem divulgado no Rio de Janeiro sede e coração do bolsonarismo no Brasil porque é lá que isso tem que ser usado e muito bem usado para ver se a gente consegue livrar o Rio de Janeiro desse câncer né na política carioca que é o bolsonarismo Ju vamos amarrar aqui porque eu vou te liberar Ju eu queria acrescentar uma coisa isso que a gente estava falando sobre a coisa dos ministros quantas vezes a gente ouviu o Bolsonaro falar que ele tinha 20% dentro do Supremo né mais de uma vez ouvimos ele mencionar já tenho já tenho 20% meu lá dentro né então assim ele tinha plena consciência do que significa um ministro irmão olha isso né a gravidade dessa afirmação e aí ah não não estou aqui para fazer tráfico de influência nossa assim rende tanto esse áudio seja para porque chega é tão grave que a gente no fim acaba tendo que também ri para poder suportar falar sobre tanto problema junto no mesmo áudio porque é ridículo em termos de explicação mas é de uma gravidade ao mesmo tempo somado ao fato de que isso vem à tona gente só estamos sabendo disso porque foram investigar o uso ilegal da ABIN dos agentes da ABIN e dos sistemas da ABIN para não fazer inteligência de Estado e sim para usar para a inteligência do Bolsonaro inclusive no início desse áudio ele fala sobre sobre isso sobre ah eu tenho as minhas informações por um coronel e lembra da reunião interministerial meu sistema funciona meu sistema funciona então eu acho até ontem a gente estava junto em um evento em Brasília e uma coisa que ali nas rodas de conversa andava um pouco é o tanto que isso é ainda por cima 20% sei lá estou chutando aqui os 20% mas é meio que a ponta do iceberg o que a gente está falando para vocês aqui são dados que aparecem dentro de um relatório que foi cedido ao Supremo Tribunal Federal para basear uma operação de busca e apreensão esse aqui não é o relatório final da investigação da Abin não é a denúncia ainda a gente já adiantou aqui alguns dados que não vieram à tona na minha coluna em maio ainda tinha publicado sobre o fato da Polícia Federal ter achado dados que mostravam que o gabinete do ódio recebia informações da Abin mas tem também sobre o Alando Santos e tem outros detalhes ou seja Abin cedendo informações ou o Alando Santos e também tem outros detalhes outras informações acho que tem muito mais print para aparecer sabe não sei se terá mais áudios mas ouvi falar que há possibilidade de existirem outros áudios gravados por Alexandre Ramagem de reuniões políticas então muita coisa e nem falamos ainda que ainda tem a conclusão do inquérito do golpe de estado que também está para sair agora acho que ainda em agosto antes do período eleitoral e que também deve trazer muita informação e essa conexão entre os dois casos então muitas outras provas para além já eu falei no caminhão uma vez mas já são alguns é uma frota praticamente de caminhões para segurar todas as provas que vieram à tona Boa Ju e como você disse Ju é só um pedacinho porque a gente sabe de poucas pessoas que foram alvo dessas investigações ilegais da ABIN tem muito mais gente que foi alvo então tem muito mais informação para via tona na menor dúvida e outra coisa o Ramagem ao que tudo indica está no centro da interseção de todos esses casos de todos esses inquéritos porque ele era o braço central de levantamento de informações de forma ilegal para alimentar tudo isso pois é e olha só lembrando que o que a gente está discutindo aqui hoje no programa de hoje são trechos de um áudio de uma hora de uma das reuniões gravadas então é como elas estão dizendo tem muito mais quero até aproveitar já me despedindo da Juliana dizer que a Ju já anunciou nas matérias dela que porque esse sigilo foi levantado ontem pelo Alexandre de Moraes já no final do dia a Ju continua mergulhada e ao longo de toda essa semana ela vai trazer mais trechos nas reportagens no slnoticias.com.br dessa reunião Ju, obrigada bom trabalho e tenta descansar um pouco amanhã tem mais ixi que fiar que tem e um beijo ó tá vendo como é que ela dá sinais fica ligada aqui com a gente força bom trabalho beijo obrigada Ju Elô vamos continuar por aqui então porque o Bolsonaro estava com medo de ser gravado viu ele revela isso nessa reunião aí também vamos colocar mais esse trecho ele tem que manter esse troço fechadíssimo de dar gente no venso desse as conversas sozinha o que a gente é muito importante né a gente a gente e deixar bem claro nunca sabe alguém está gravando alguma coisa nós não estamos procurando favorecimento de ninguém não São duas coisas muito curiosas, né? O Jair Bolsonaro dizendo que está com medo de ser gravado, sendo gravado, pelo Alexandre Ramagem. E, curiosamente, isso é uma das coisas fascinantes do governo Bolsonaro, é como eles não conseguiriam arrumar a pessoa pior para cada um dos cargos que preenchia o primeiro e o segundo escalão do governo. Os caras, o melhor nome que eles conseguiram, César Calejum, para a inteligência, para a agência brasileira de inteligência, é Alexandre Ramagem, o cara que grava a conversa com o celular no bolso. Esse é o melhor nome que os caras conseguiram para a inteligência brasileira, César Calejum. Deixa eu te dizer algo e para vocês. O que aconteceu, Vivi, a partir de 2005, mas, sobretudo, a partir de junho de 2013 no Brasil, todas as mídias hegemônicas corporativas se tornam unísonas no sentido de criminalizar o PT, de criminalizar o Lula, etc. O que aconteceu aí no Brasil teria dado um projeto de poder para essa gente de pelo menos 20, 30 anos, Vivi. Agora, eles são tão estúpidos, conforme o William acabou de salientar, eles conseguem escolher os piores quadros possíveis para posições tão estratégicas que eles arrebentam um projeto de poder que poderia durar 20, 30 anos, considerando tudo o que, sobretudo, parcelas do judiciário, a mídia hegemônica fez, parcelas do legislativo, enfim, eles são tão inéptos, eles são tão cretinos que eles conseguem esvaziar as capacidades regenerativas desse projeto de poder que poderia durar 20 anos em quatro. Agora, esse áudio demonstra também inequivocamente que as pessoas que ali estão, Elô, sabem que elas estão incorrendo em crimes. Elas sabem que o que está acontecendo ali é profundamente comprometedor e estão preocupadas em não serem gravadas. Imagine, Elô, Vilela do céu, imagine o que aconteceria no Brasil se aparece um áudio desse, mas ao invés de ser o Bolsonaro, fosse o Lula. Você imagina o escândalo que a extrema-direita não faria e que parcelas da mídia hegemônica não faria e muito provavelmente a gente ia ter quase 200 mil pessoas mobilizadas aqui na Paulista no próximo domingo. Então, eu também acho que cabe esquentar, politicamente falando, esquentar um pouco a temperatura por parte do campo progressistas, porque provas não faltam e elas são absurdamente comprometedoras, Elô. Com certeza. Eu acho que isso é fundamental. Tem que deixar muito claro, por isso que eu estou falando, tem que esmiuçar esse áudio e deixar muito claro o que essa gente fez. E outra coisa, a gente falou muito pouco de uma outra pessoa que está ali, mas que claramente está muito preocupada em manter o segredo da reunião, que é o general Heleno. Ele diz com todas as letras, isso tem que ficar fechadíssimo. E a própria advogada diz, é, ela tenta convencer as pessoas que estão ali de que não tem nada sendo feito de errado, mas que a impressão seria de fragilidade. E ela tenta convencer que o GSI tem atribuição de fazer o que ela está pedindo, que é uma contra-investigação. Ela quer uma contra-investigação sigilosa das pessoas que estão levantando os podres do Flávio Bolsonaro para parar a investigação. E ela diz, o GSI tem atribuição, inclusive, mas criaria uma fragilidade. E o Heleno fala, isso tem que ficar fechadíssimo. Pois bem, general Heleno, está abertíssimo para o público inteiro ver, para o Brasil inteiro saber o que vocês faziam na suposta moita, uma moita que era gravada pelo seu auxiliar direto, seu me desculpe. Então, é isso aí que o Brasil inteiro precisa conhecer muito bem. Mas o Bolsonaro não é mentiroso, tá, Elô? Então, por favor, tá? Vamos ver aí no vídeo que ele não é mentiroso. A gente tem essa prova agora. Nesse vídeo também ele mostra como ele não mente. Vamos ver esse trecho aí. Bolsonaro fala a verdade. E o Flávio, a gente tem a discussão aqui, lhe que vai ficar com a deus. Ele não é tão querido, não é? Essa é a diferença. Você está dormindo. As dificuldades que é essa. Mas, William, a gente tem essa, as coisas acontecem, as pessoas querem saber sobre ele. E o Flávio, ele tem uma magia. Ele tem uma coisa que se não acontece. Você está vendo? Ele está respondendo aí, sei lá, faz um ano. Ele está combinando psíndico, né? Ele é habilidoso. Você está preso? Eu não sei o que é. Olha, cá, aquele Heleno fica admirado. É ruim ainda. Excelente esse áudio gravado pelo diretor da Agência Brasileira de Inteligência, né? É muito bom mesmo a qualidade. Parabéns, Ramagem. Como investigador secreto, nossa senhora. Imagina, você mesmo passa fome. Mas o mais legal desse áudio é o Jair Bolsonaro dizendo que tem um imóvel adquirido em 2012. O pior de tudo, Vivi, é que nós nem estamos falando da família. A gente sabe o complexo imobiliário que a família Bolsonaro conseguiu montar, né? Em especial, Flávio Bolsonaro, que é o maior corretor de imóveis do Rio de Janeiro. Real, né? Não teve esses programas. Real Estate, isso, exatamente. É, Bolsonaro's Real Estate. Isso, exatamente isso. Só que o mais curioso é que quem desmente o Bolsonaro nesse caso nem é uma investigação secreta. É a declaração de imóveis dele no TSE, Elo. O próprio Bolsonaro, César, declarou cinco imóveis, cinco residenciais, de imóveis residenciais na sua prestação de contas em 2022. Ou seja, o próprio Jair Bolsonaro desmente o Jair Bolsonaro. Diz que tem um imóvel só, só que só no Vivendo da Zabarra são dois, declarados por 600 mil. Se você souber de imóvel de 600 mil no Vivendo da Zabarra, me avisa que eu compro um, viu? E a Casa de Angra? E tem a Casa de Angra, tem a Casa do Rio de Janeiro, tem imóvel em todo canto. Então, a própria declaração de imóveis do Bolsonaro desmente o Bolsonaro, dizendo aí, Elo, que tem um imóvel só, tadinho, né? Pô, só um imóvel, Jair Bolsonaro. Pena que é mentira, né? De novo. Quem será que ele queria convencer nessa reunião de que ele é um proprietário de um único imóvel? Eu não entendo isso. Ele acha que ninguém ali sabe disso? Talvez as advogadas não soubessem ainda, né? Mas acho que o Brasil inteiro sabe. A gente vê ele nas casas dele, nas residências, nos apartamentos, nas casas. Enfim, eu não sei, você fica até pensando se ele é meio alucinado, né? Se ele tem, ele tenta se convencer das mentiras que ele quer pregar. Talvez seja isso, um exercício retórico para se conformar à imagem que ele quer vender para o público. Eu não sei. É difícil de explicar, é bem difícil de explicar. E eu acho que também não tem muito o que explicar, não. É mentira e é mentira. Quem conta mentira é mentiroso e ponto, né? Olha só, eu vou trazer a Cristina Serra agora para a gente conversar também e dar uma olhadinha no tweet do Flávio Bolsonaro. A Cris vai entrar aqui junto com a gente. Vou pedir depois para colocar no telão até para o William ler para a gente esse tweet do Flávio, porque ele tentando convencer a gente, viu, Cris? Bom dia para você. Se liga nesse tweet do Flávio. Bota lá então para o William. Cadê, cadê o tweet dele aqui no telão? Aí, mais uma vez a montanha pare um rato, mais uma narrativa derrubada, próxima. Ele aí está dando o retweet no Alexandre Ramagem falando sobre a reunião dele com o Alexandre Ramagem, dessa reunião do Alexandre Ramagem, do Jair Bolsonaro, das advogadas e do General Heleno. Aparentemente era um rato que a gente já sabia, né, Cris Serra? São ratos conhecidos da gente, né? A montanha tem parido vários ratos, né? Nessa reunião aí tinha pelo menos três que a gente conhece bem, né? Pessoal, bom dia. Vamos lá. É tanta coisa, como diz a Elô, para... Essa gravação permite a gente entender tanta coisa. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Eles continuam mentindo. O Flávio continua mentindo. Ramagem continua mentindo. Todo mundo que foi ouvido, que aparece na gravação e que foi ouvido pela imprensa, né? Sobre seu papel naquela reunião, todo mundo está mentindo, né? Só que como isso, a mentira é uma ferramenta deles, então é o que eles fazem o tempo todo. Agora, algumas coisas aqui para a gente observar. O Ramagem é o mais mentiroso de todos aí nessa história, nos desmentidos de ontem, né? De ontem para cá, a partir do momento que a gravação ficou pública. O Ramagem é o mais mentiroso de todos. Inclusive, ele diz que a gravação foi feita com conhecimento do Bolsonaro porque se saberia ou se esperava que fosse feita uma proposta não republicana ou antirrepublicana, né? Então, que teria sido, digamos assim, a gravação teria sido um cuidado para dar esse flagrante. Bom, proposta antirrepublicana ali é o que não falta, né? O que as advogadas discutem com Bolsonaro, Ramagem e General Heleno é justamente o desvirtuamento das instituições como Receita Federal, Serpro, GSI para deslegitimar e anular toda a investigação que havia sido feita até aquele momento sobre o esquema de rachadinhas para beneficiar o filho do presidente. Gente, isto é proposta não republicana. Então, de fato, essas propostas não republicanas foram feitas a rodo ali, né? Bom, que bom que ele, que bom entre aspas aí, gravou, fez essa arapongagem e agora a gente tem uma prova de que isso foi feito. A gente sabia que isso estava sendo feito na época. A imprensa chegou a noticiar algumas coisas, mas ninguém tinha a prova. Essa gravação prova isso. Agora, eles vão continuar mentindo, né? Construindo narrativas, como eles adoram falar. Então, quando você ouve a conversa, ela vai sendo toda construída nesse sentido. Todos ali sabiam que estavam fazendo alguma coisa errada, né? Você percebe nas frases ditas ali pela metade, né? Algumas são até explícitas. E as advogadas deixam muito claro isso. Que eles não estavam ali, não se fala ali do crime de rachadinha. Fala-se de tentativas de anulação de toda a investigação processuais, né? Anulação por via processual e também pelo uso do aparelho de Estado. Inclusive, é preciso casar esta cena desta reunião com o fato de que, posteriormente a essa reunião, de fato, na época, foi feita uma investigação interna na Receita. Vocês devem estar lembrados disso. A Folha de São Paulo publicou isso um tempo atrás. O secretário da Receita criou uma espécie de um comitê, enfim, uma comissão interna para investigar se, de fato, os dados fiscais do Flávio Bolsonaro tinham sido repassados ilegalmente pela Receita para o COAF. Essa investigação durou alguns meses, mobilizou, se não me falha a memória, cinco funcionários da Receita e, no final, não deu em nada. Nada foi, nenhuma responsabilidade, nenhuma culpa foi encontrada porque, de fato, não foi feito nada ilegalmente, né? Mas houve esta tentativa, se foi criado esse comitê interno, foi para pressionar os funcionários da Receita que fizeram o seu trabalho corretamente. Aliás, para encerrar, mais uma vez, a gente vê a importância dos funcionários da Receita com estabilidade nos seus cargos, como a gente viu, assim como neste caso, como a gente viu no caso das joias. Muito bem. Cris, eu queria só aproveitar e acrescentar o seguinte. O Ramagem é tão mentiroso, mas tão mentiroso, que ele disse à PGR que ele não tinha áudio gravado dessa reunião. Ele foi lá e disse isso. E ele está para depor na Polícia Federal a respeito dessa investigação da BIM. Esse depoimento estava marcado para amanhã, não sei se foi confirmado, mas ele teria que depor. Mas ele já mentiu anteriormente para a Polícia Federal a respeito do trabalho dele na BIM. Então, eu acho assim, ele está muito enrolado, mas muito enrolado mesmo, porque as provas contra ele, inclusive, de mentir diante das autoridades, são vastas. Agora, é importantíssimo isso que você falou, casar essa reunião com os fatos posteriores. O encontro do Bolsonaro com o secretário da Receita, que era o que ele combinou nessa reunião que ele ia fazer para pedir os dados. E os acontecimentos dentro da BIM, que já vieram à tona na semana passada, quando os agentes a serviço do Ramagem começam a investigar a vida dos funcionários da Receita que tinham feito um levantamento a respeito do Flávio Bolsonaro, para tentar jogar, tentar levantar podres, digamos assim, a respeito deles, para ver se conseguiam desestabilizar esses funcionários da Receita. É uma beleza, né? É, exatamente. Rapidinho, só comentando, assim como o Ramagem gravou essa reunião, o Ramagem deve ter outras gravações, não tenho a menor dúvida disso. Porque é bandido lidando com bandido, então ele sabe que precisa de provas para eventualmente usar numa chantagem, por exemplo. Então, essas notícias que estão circulando por aí, que o Bolsonaro ficou bravo com o fato de existir essa gravação, claro, ele deve ter ficado o mesmo. Agora, ele não vai falar nada disso publicamente, não vai tirar o apoio ao Ramagem, a candidatura dele aqui, porque o Ramagem deve saber muita coisa sobre o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro deve estar se dando conta de que está nas mãos do Ramagem. Então, vai ficar quietinho. Eu não vejo como desdobramento dessa história que vai tirar apoio ao Ramagem porque está bravo. Não creio nisso. Ele percebeu que está na mão do Ramagem. O que eu ia comentar é que a Elô, que gosta muito de fazer essa analogia do filme do Brasil, com os filmes que tem por aí, a gente podia chamar agora o Bolsonaro do Fletcher, o Reed. Lembram daquele filme Mentiroso, do Jim Carrey, o personagem? O Bolsonaro podia ou o Ramagem interpretar também esse filme. Mas vamos lá, gente, vamos falar de outro mentiroso. Vamos falar de Donald Trump agora, que a gente teve ontem, ele já definindo também o vice dele. Então, dois dias depois de ser alvo de um atentado, num comício na Pensilvânia, quase arrancaram a orelha do homem, o ex-presidente foi oficializado como candidato do Partido Republicano à Casa Branca. O anúncio foi feito durante a Convenção Nacional do Partido, que aconteceu em Milwaukee, Wisconsin. Não estou brincando com a história da orelha, tá, gente? Foi muito grave o que aconteceu, uma pessoa morreu, duas pessoas ficaram feridas. É porque, enfim, logo depois a cena, né, em que ele se aproveita daquele momento e levanta, naquela imagem emblemática, é disso que a gente está falando. Chama bastante atenção. Em momento algum, aliás, a gente viu os líderes, como o presidente da Argentina, por exemplo, o ex-presidente aqui no Brasil também, quando se manifestaram sobre o que aconteceu com o Trump, lembrando de quem morreu. Então, é só para a gente chamar atenção em relação a isso. Mas vamos lá. Ele também anunciou ontem o candidato dele à vice, que é o senador pelo estado de Ohio, o David Vance, de apenas 39 anos. E a gente tem um vídeo que conta um pouco quem ele é. Vamos trazer esse vídeo? Depois eu quero ouvir a Eloy e a Cris. Você é racista? Você odeia mexicanos? A mídia nos chama de racistas porque ele que Trump construa um muro na fronteira. Eles nos censuram, mas isso não muda a verdade. A abertura de fronteiras de Joe Biden está matando as pessoas em Ohio com mais drogas ilegais e mais eleitores demotratas pobres neste país. A pergunta deles é muito emblemática. Você é racista porque você odeia mexicanos? Sim, você é racista. Próxima pergunta, senador, por favor. Porque é isso, né? Ele explica bem, né? Esse era o cara, Eloy, que o Trump anuncia para a vice depois de dizer que quer pacificar a nação. É o J.D. Vance, um cara que utiliza esse tipo de abordagem para se apresentar ao público, dizendo, você é racista? Você odeia os mexicanos? Ah, porque isso está inserido num contexto aí para explicar para a nossa audiência, no qual ele está dizendo que, por exemplo, para ele, tudo bem ele ser percebido como racista, contanto que se feche as fronteiras, porque mexicano só traz estupro e droga para o terreno estadunidense e que, por ele, tudo bem. Então, tudo bem ser percebido como racista, tudo bem ser percebido como alguém que odeia mexicanos, contanto que, de fato, a questão da borda esteja controlada. É, exatamente. Agora, é muito perigoso, sabe, Calejão, porque eles têm conseguido um avanço grande entre eleitores que jamais votariam no Trump antigamente. Por exemplo, os eleitores homens negros têm aumentado o contingente dos que estão dizendo que vão votar no Trump. Por quê? Por causa dos empregos. E esse senador, que será o candidato a vice mais jovem desde a era do Nixon, ele tem só 39 anos, ele tem uma história pessoal que se mistura muito à história dessa camada da população que está passando os maiores problemas com o desemprego. Ele é autor de um livro que virou filme. Aquele filme Era Uma Vez Um Sonho, com a Glenn Close, que conta a história, que seria a história dele, de um rapaz que cresceu nessa região do país. O raio, são áreas que sofreram com a desindustrialização e onde o desemprego aumentou demais. Então, é justamente essa camada da população que o Trump quer atingir e que o Biden precisa atingir também. Acontece que o Trump nunca fez nada por essa população. E o Biden, por mais que eu tenha milhões de críticas a ele, que não são poucas, ele é visto pela ala progressista do partido como o presidente que mais fez pela classe trabalhadora desde o FDR. Então, ele fortaleceu o sindicato, ele fez vários programas econômicos que favorecem a população. Agora, tem que ver se a população está percebendo isso. Esse vence tem outra coisa que é engraçadíssima a respeito dele. Ele agora está dizendo que a retórica do Biden é que provocou esse atentado ao Trump. A retórica de dizer que ele é um fascista, um ditador, que precisam parar ele a qualquer custo. Acontece que ele vence, vice agora do Trump, em 2016, disse que o Trump era o Hitler dos Estados Unidos. Ele disse isso. Então, as coisas que ele disse no passado recente deverão ser usadas pelo Partido Democrata. Acontece que ele fez assim um 180, um site de política até chamou, disse que ele fez uma evolução dramática. Evolução dramática, ou seja, mudou 180 de posição. Só que eu digo para vocês o seguinte, ele é perigosíssimo porque ele é a cara da nova direita estadunidense, mais radical do que nunca. E é o grande herdeiro de Donald Trump, porque eles se alinham em várias políticas. Esse xenofobismo, nacionalismo econômico, vocês podem esperar, eles vencendo, vai ter mais disputa com a China séria, vai ter... Agora, eles também são muito contra a participação do exército dos Estados Unidos em conflitos fora do país. Então, ele não queria mandar ajuda para a Ucrânia e coisas desse tipo. Agora, guerra cultural? Oxe! Essa agenda aí da... contra LGBT, contra aborto. Eles estão bandeirando agora no aborto, mas ele já chamou o aborto de assassinato. E agora, eles estão maneirando porque vira uma reação muito forte da população. Então, eles estão dizendo que os Estados é que tem que resolver para não ter que fazer um discurso muito radical. Mas ele é perigosíssimo e é uma... Assim, acho que, de certa forma, a gente pode dizer que o Trump dobrou a aposta. Apostou novamente num homem branco, radical de direita, e que tem tudo para ser o futuro do conservadorismo extremo nos Estados Unidos. O Elô, ele dobrou a aposta e ele, ontem, na convenção, o Trump também aproveitou para tirar uma soneca. A gente tem essa imagem também. Queria que você comentasse para a gente. Olha isso, gente. Ele dormiu durante a convenção. Ele estava lá anunciando o vice dele e o homem dorme. Mas o melhor de tudo é que tem uma galera dizendo... Isso nem que eu digo. É que tem uma galera que está dizendo que ele estava orando, viu, Elô? Não estava dormindo, não. Isso aí é uma oração. Ele estava aproveitando o momento ali para fazer uma oração, gente. Vocês também são muito faladores, viu? Vocês da extrema imprensa são muito maldosos. Mas ele fica lá falando. Ele estava orando. Gente, olá. Eu vou te dizer o seguinte. Depois de ter ido a umas seis ou sete convenções republicanas na minha vida, ela é tão chata que eu também dormiria. É a coisa mais chata e mais homogênea que existe na face da Terra. Com raríssimas exceções, ela é toda branca e loura. Não estou brincando. Eu já fiz essas imagens comparando no mesmo ano a convenção democrata com a convenção republicana. Aquele mar de gente branca, loura, com uma pessoa negra aqui, outra ali. E a convenção democrata, aquela mistureba que é a cara de Nova York, por exemplo, né? É muçulmano, é católico, é umbandista, não tem, né? A gente não vê isso lá. Mas é preto, branco, latino, chinês. Tem tudo na convenção democrata, ao contrário da convenção republicana, aquela chatice. Tá bom. Então, Elô, vou me despedir de você por aqui. Quando a gente se despede da Elô, vamos botar mais um pouquinho da imagem do Trump dormindo aqui, que foi bonito de ver. Obrigada, Elô. Beijo pra você. Até amanhã, olá. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo, Elô. Tchau, querida. Meu Deus do céu. Em pensar que esse homem pode ser, né, Cris, o próximo presidente americano. Que medo, né? Mas que medo também, porque essa questão desse jovem, né, Cris, que foi morto, né, depois de tentar, desse atentado contra a vida do candidato Trump, chama bastante atenção para a questão do armamento nos Estados Unidos, né? A gente já trouxe a informação aqui, então, que ele teve acesso a esse fuzil, que é uma arma legal, né? A arma que era do pai dele. A gente tem mais algumas informações, porque a polícia começou a estudar, enfim, a tentar entender, a investigar quem era esse jovem, quais seriam as possíveis motivações. A gente está falando do Thomas Matthew Crookes. E ele é descrito pelos amigos da escola, os amigos próximos, né, esse jovem de 20 anos, como uma pessoa que era tímida e vítima de bullying, e que foi rejeitado, inclusive, pelo clube de tiros da escola. Um combo para essa tragédia, né, Cris? É, Vivian, o que se sabe até agora, claro que ainda falta entender melhor tanto o perfil dele, né, da família, o ambiente que vivia, sofreu bullying, não sofreu. Eu li muita coisa a respeito dele nos últimos dias, e tem até alguns depoimentos contraditórios. Mas uma coisa é certa, e sobre ela não há a menor dúvida. Esse rapaz viveu num ambiente e numa sociedade estava vivendo a conjuntura de uma campanha política e de uma disputa política que vem já de alguns anos que é movida pela violência, né, inclusive a violência como uma linguagem cênica, né, como um elemento muito importante do teatro, da política. E aí eu estou falando teatro não é para dizer que a política é falsidade ou não é isso. Não, a política tem uma linguagem teatral, faz parte dela, né, o componente teatral e cênico. E nos Estados Unidos, este elemento vem sendo movido pela violência. O motor da disputa política nos Estados Unidos vem sendo a violência. Não apenas isso, não apenas essa questão conjuntural, há uma questão mais ampla, estrutural, né, de uma sociedade que cultua a violência, né, tanto é que você é uma sociedade com um acesso às armas extremamente facilitado. E a arma que ele usou no crime, ele encontrou dentro de casa. O pai comprou essa arma legalmente. Outra coisa que chama atenção, ele foi rejeitado na escola, no clube, na equipe de tiro da escola, porque não sabia atirar bem. O que me espanta é a escola ter uma equipe de tiro. ela tem porque o acesso às armas, como eu disse, o uso das armas nos Estados Unidos é uma coisa corriqueira. Existe um documentário espetacular do Michael Moore, eu acho que é o Tiros em Columbine, que é justamente sobre um atentado, uma carnificina, que dois ex-estudantes praticaram numa escola nos Estados Unidos, que ficou bastante famoso. E o Michael Moore vai investigar por que a sociedade americana cultua as armas, digamos assim, dito de uma maneira simples. E aí ele mostra, por exemplo, no filme tem um caso em que tem um banco nos Estados Unidos que quando você abre uma conta, ou abria, não sei se isso se mantém, o documentário já é antigo, tem para mais de 20 anos, quando você abria uma conta neste banco nos Estados Unidos, você ganhava uma arma de presente. Então, tal é a naturalidade com que se convive com as armas. Então, me espanta isso, uma escola ter uma equipe de tiro. Quer dizer, certamente, assim como tem de futebol, de basquete, sei lá, que esportes teria lá na escola dele, de natação, né? Mas tem a equipe de tiro. Quer dizer, uma coisa corriqueira que está entranhada na sociedade americana. Então, dito isso, esse rapaz é, de uma certa forma, um produto desta sociedade. Agora, claro, quando você tem uma sociedade assim e que vive este momento de disputa e de retórica inflamada pela violência, não surpreende que ele tem, em algum momento da vida dele, ele se radicalizou, digamos assim, e entendeu que a única maneira de agir, de interferir politicamente na vida social e política do país dele era cometendo um assassinato. E, para finalizar, tem se falado muito nos últimos dias sobre violência. Todos os líderes políticos de todos os espectros nos Estados Unidos condenando a violência política. Esquecendo-se, talvez, convenientemente, que é o país mais guerreiro do mundo. Não há momento na vida norte-americana, pelo menos, a partir da Segunda Guerra Mundial, digamos assim, em que os Estados Unidos não estivessem envolvidos em algum lugar do mundo, por mais remoto que fosse, não estivessem envolvidos numa guerra, diretamente, ou indiretamente, ou no apoio a um golpe de Estado. Todos esses eventos que resultaram em imensas carnificinas mundo afora. Então, é disso que nós estamos falando. É deste país e que produz este tipo de situação. E quando a gente ouviu essa história no sábado, eu, pelo menos, quando ouvi essa história, pensei direto nisso. Se fosse na Holanda, na Dinamarca, sei lá, na Finlândia, pô, um atentado a tiro contra um presidente, um ex-presidente, não é uma coisa comum, é uma coisa incomum. Primeiro que isso não é uma coisa incomum na história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um histórico de tentativas de assassinato a políticos em mandato, a familiares, a presidentes, a ex-presidentes. E depois, os Estados Unidos têm uma história de atentados com arma de fogo. A gente falava aqui ontem, Cris, que existe um site, GunViolenceArchive.com, que tem um registro dos mass shootings, como eles chamam, dos atentados a tiro que matam mais de uma pessoa. Só no fim de semana, Cris, foram seis nos Estados Unidos, dois deles com mais de quatro vítimas. Isso não é uma coisa incomum nos Estados Unidos. O acesso a armas de fogo é facilitado. Tem imagens que a gente vê em alguns estados, porque lá tem leis diferentes em cada um dos estados, onde as pessoas andam com rifles na rua, andando assim. Estou indo no shopping comprar um café e estou com o meu rifle na mão. Como se isso fosse a coisa mais comum do mundo, uma arma de guerra no meio da rua em uma cidade pequena dos Estados Unidos. Então, isso está entranhado na história dos Estados Unidos, essa violência com armas. Na escola, nas igrejas, nos supermercados, qualquer lugar é um lugar que você pode ser alvo de uma violência desse tipo. No Alabama, esse fim de semana, quatro pessoas foram mortas e dez ficaram feridas num tiroteio. Um homem entrou atirando numa boate, 11 horas da noite, no Alabama. Então, isso é entranhado na história deles. A gente vai ter que descobrir. Falta a gente descobrir se nesse caso do Thomas Crook teve alguma motivação política adicional, porque agora a gente também tem isso, essa motivação política, mas está entranhado na história dos caras, não é, Cris? Não tem como dissociar os Estados Unidos desses tiroteios. William, eu só queria acrescentar a isso que você está dizendo, que nós temos também a violência contra a população negra nos Estados Unidos. Aceita, tolerada, digamos assim, de uma forma que é bastante estarecedora. Basta lembrar a cena do assassinato do George Floyd, que, claro, ali é uma coisa tão estarecedora que detonou uma série de protestos e tudo mais nos Estados Unidos. o Black Lives Matter ganhou um impulso rejeitando aquilo ali, mas essa violência continua, ela não acabou. Então, assim, você tem os picos ali de rejeição a essa violência por parte da sociedade norte-americana diante de cenas, novamente, cena, linguagem cênica da violência, de cenas muito chocantes a uma mobilização contrária, mas daqui a pouco volta ao, digamos, expressão que eles gostam de usar, business as usual, a vida segue, né? E essa violência continua e está também entranhada no dia a dia da sociedade americana. Então, neste ambiente de violência é que você tem a criação de figuras como esse rapaz que cometeu esse atentado, aliás, o crime, ele matou, de fato, um pai de família que, pelos relatos, morreu porque protegeu a família com o próprio corpo e essa pessoa, então, esse rapaz morreu e tem duas pessoas gravemente feridas ainda no hospital. É isso, Cris. Vamos seguir acompanhando, então, para a gente entender o que mais a polícia vai descobrir sobre esse jovem, né? E vamos acompanhar também o estado de saúde dessas duas outras pessoas que ainda seguem internadas. Obrigada, então, Cris. Sempre bom te encontrar por aqui. A gente se reencontra essa semana ainda. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, Cris. Beijo. A gente ainda falando sobre política internacional, antes tarde do que mais tarde, né? O governo brasileiro resolveu chamar para Brasil o embaixador do Brasil na Argentina, o Júlio Bitelli. Ele se reuniu ontem com o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e deve voltar a Buenos Aires ainda nessa semana. O deslocamento, o segundo, o Itamaraty, não sinaliza um protesto na linguagem diplomática, mas uma forma de repensar a relação entre os dois países. Tem um trechinho aqui da nota do Ministério das Relações Exteriores e vou ler para vocês. O deslocamento do Embaixador à Capital Federal tem o propósito de repassar de maneira aprofundada e pessoal os principais temas do relacionamento entre Brasil e Argentina com interlocutores no governo brasileiro. A tensão entre o Brasil e a Argentina acontece num momento em que nada menos do que 99 brasileiros pediram refúgio ao governo Millet só no primeiro semestre desse ano. De acordo com a colunista Amanda Cotrim, do UOL, os pedidos se concentraram entre abril e junho, o mesmo período em que os condenados ou acusados de participar da tentativa de golpe de 8 de janeiro fugiram para o país vizinho. Ainda que o governo diga que não, César, obviamente, se você quiser perguntar alguma coisa para o embaixador você liga, você manda um zap. E aí embaixador, como estão as coisas em Buenos Aires? Chamou para conversar no Brasil é obviamente um gesto diplomático além de que o governo tenha tentado minimizar esse gesto dizendo que não, que era só uma conversa aprofundada. Conversa aprofundada você pode ter pelo telefone também. Chamar para o Brasil de volta é gesto diplomático. Sim, não tem a menor dúvida com relação a isso. Tradicionalmente nas relações internacionais consulta a embaixador significa exatamente isso que o William está colocando e já estava na hora, né, Will? Já estava na hora. Alguma hora tinha acontecido. É lógico, o governo brasileiro não pode ficar recebendo esse tipo de desaforo assim como o Milley não pode seguir agredindo o Lula ad eternum sem nenhum tipo de consequência. Então tudo isso, eu já vinha dizendo isso no programa, existem múltiplas formas de se fazer isso, você pode mandar um recado como esse, você pode adotar alguma outra medida, agora o fato é que algo precisa ser feito. O Milley não pode ficar lacrando em cima do presidente brasileiro sem nenhum tipo de consequência. Então é exatamente isso que o William colocou, nas relações internacionais notoriamente a consulta ao embaixador tem o efeito de mandar um recado muito mais do que aquilo que é discutido, é óbvio que o teor da conversa também importa, mas a simples convocação já traduz sim o descontentamento e é importante que o governo brasileiro adote esse tipo de medida para mostrar que isso aqui não é bagunça, que existe um nível do que pode ser tolerado e o governo argentino sob a administração Milley já excedeu absolutamente todos os limites, William. E eles têm feito isso de forma sistemática, é preciso, como o César disse, traçar uma linha, você tem todo o direito de ter divergências políticas, ideológicas, entre governos é comum, quando o Brasil tinha um governo progressista, os Estados Unidos tinham um governo que era republicano, que era mais liberal, normal, países diferentes têm caminhos ideológicos diferentes, agora o que o Milley tem feito é só propaganda política usando o governo federal, mas na hora de pedir ajuda, viu, Vivian, pede, lembrando que o governo brasileiro salvou a distribuição de gás na Argentina, tinha um navio da Petrobras parado no porto argentino e graças ao desenrolo brasileiro, esse navio conseguiu ser liberado e o suprimento de gás natural da Argentina foi normalizado, então na hora de pedir ajuda, eu acho que o governo brasileiro está certíssimo nisso, o povo argentino em grande medida não tem culpa de ter um, tem até né, mas o governo argentino, mas o povo argentino não pode pagar pelo seu governo irresponsável, então o governo brasileiro tem essa responsabilidade, sorte a nossa e sorte dos argentinos que o governo brasileiro tem essa responsabilidade, senão tinha acabado o gás natural lá, aí o Milé ia falar do governo comunista do Brasil que atrapalhou a Argentina, mas na hora de agradecer, não agradeceu. Vamos lá minha gente, são 9 horas e 53 minutos, eu trago agora o Nacife para conversar com a gente, vamos voltar a falar agora sobre o áudio de ontem, né, Alexandre de Moraes retirou então o sigilo do áudio daquela reunião que aconteceu em 25 de agosto de 2020 entre Bolsonaro, duas advogadas de Flávio Bolsonaro, o general Augusto Heleno à época frente do GSI e o Alexandre Ramagem que era o chefe da ABIN, tudo isso no âmbito dessa investigação da ABIN de Bolsonaro, né, e é importante a gente trazer agora novamente para vocês porque é isso que a gente vai discutir, que durante essa gravação, durante essa reunião tem um trecho em que o Bolsonaro comenta que o então governador Wilson Witzel à época havia mencionado a possibilidade de indicar um aliado para o STF. Deixa eu chamar a Nacife esse vídeo para a gente ouvir esse trecho da conversa e depois discutir contigo, tá? Bom dia, Nacife. Vamos já começar o vídeo do... Bom dia, querido. Vamos mais uma vez então ouvir esse áudio e depois quero conversar contigo. Vamos lá. O ano passado, no mesmo ano, o que eu falei com o Vitor tinha que discutir com o governo, bem pequenininho com o governo e ele falou ao resto do caso do Flávio e dá uma voz para o Supremo. Pois é, aí o Witzel estaria pedindo aí uma vaga ao STF para um aliado dele. Tem um outro vídeo em que o Bolsonaro fala da importância de ter um amigo e irmão numa vaga como essa, uma vaga no STF. Vamos ouvir esse trecho também, Nacife. aí, olha só, gente, depois que o ex-governador do Rio, então, reapareceu ontem nesses áudios, ele veio a público, obviamente, para rebater a acusação feita a ele por Jair Bolsonaro durante essa reunião, que era uma reunião para salvar Flávio Bolsonaro em um dos trechos da conversa e vamos dar uma olhada, então, no que que ele disse, o que que ele respondeu, né? Então, tem um tweet longo, ele foi às redes sociais ontem, o Witzel, para se justificar, eu vou pegar só esse trecho em amarelo para depois a gente ouvir o Nacife. Ele fala assim, o presidente Jair Bolsonaro deve ter se confundido e não foi a primeira vez que mencionou conversas que nunca tivemos, seja por confusão mental diante de suas inúmeras preocupações, seja por acreditar que eu faria a nível local o que hoje se está verificando que foi feito com a BIM e a Polícia Federal. Nacife, bom dia. Bom dia, gente. É um jogo... O Witzel, você tem um princípio aí que eu não guardei o nome agora, do sujeito que de tão ignorante ele tem uma autoavaliação exagerada, né? De si próprio aí. É o Witzel, né? O Witzel, ele assumiu como governador no primeiro dia dele como governador e ele foi eleito sendo empurrado pelos Bolsonaros. No primeiro dia, ele já marcou com Flávio Bolsonaro e até Israel para comprar aparelhos de segurança. Por quê? Primeiro, para a questão da bandeira da segurança, né? Aquela história de mirar a cabecinha das pessoas e depois para negócios. Israel, o Serviço de Segurança de Israel lá, a indústria de segurança é conhecida pelos negócios que faz, né? Agora, ele, com o tempo, ele endoidou. Ele achou que poderia chegar a presidente e aquelas saídas dele de helicóptero com metralhadoras. É um imbecil total. É um imbecil total. Ele me processou na época, processou, me denunciou para a polícia na época, porque eu chamei ele de genocida. Veio polícia aqui em casa, aqui para me intimar para um depoimento aqui na polícia civil. E chegando lá, me ligam de Brasília, o pessoal do Bolsonaro já querendo pegá-lo, né? E solicitando que eu fizesse uma denúncia para poder ir atrás dele. Então, é um tonto completo, né? Agora, a gravação é interessante. O Ramagem diz que o Bolsonaro sabia que estava sendo gravado. Eu tenho certeza que sabia. Porque o Bolsonaro é só essas maluquices aí de um pessoal sem noção, né? Porque o Bolsonaro, ele tenta criar álibis para ele dentro da conversa. Pô, se for atrás de mim não vão achar nada. A única coisa que vão achar é uma casa que eu comprei faz dez anos. Não pode haver interferência do governo. Ao mesmo tempo que falava isso, todos os outros articulavam interferências dentro de órgãos públicos aí, da AGU, da Secretaria da Receita Federal para livrar o Flávio Bolsonaro. Agora, chama atenção a filha do Bierrembá, aquela advogada. O Júlio Sá Bierrembá era um almirante que o único defeito dele era ser amigo do Heleno, que nem o Heleno falou, né? Porque foi um sujeito do Superior Tribunal de Justiça muito importante na época. Foi um sujeito que brigou para que se apurassem os crimes daquela bomba do Rio Centro. Era um militar digno, embora fosse amigo do Heleno, né? Agora, essa gravação é uma pantomima, né? O Bolsonaro está no meio, está no meio, sabe? O Alibabá no meio dos 40, lá os 40 articulando roubos na decência pública, né? E o Alibabá falando, não, não, eu sou honesto, vocês não vão conseguir... Não, é um dos episódios mais patéticos de toda essa história dos Bolsonaro aí, né? Agora, Nacife, se por um lado isso é um fato, existem trechos no qual ele parece se articular dessa forma, por outro, ele também, se ele sabia da gravação, ele também se deixa gravar indicando todo um conjunto de medidas que deveriam ser adotadas e que depois foram, de fato, adotadas e que comprovam o crime que ele está cometendo. Então, assim, também é de uma estupidez atroz, não? Mas até aí não é muita novidade, né? A gente não espera nada mais do que estupidez atroz do bolsonarismo, né? O diretor da Agência Brasileira de Inteligência gravando o presidente com o celular no bolso, Nacife. Aí, assim, é o circo completo, né? A gente não espera nada a menos do que estupidez dessa galera, né? É, agora quando a gente vê matérias de 2020 e tudo, já denunciando essa interferência do Ramagem, né? Era uma coisa explícita, explícita. A gravação vem apenas reforçar, mas essa história do Bolsonaro querendo primeiro achar álibi, depois esquecendo e articulando e tem coisas graves aí que foram denunciadas na época, que foi o fato do Flávio Bolsonaro ter sido informado antecipadamente daquela operação do Ministério Público Federal, Operação Furno da Onça. Aquele Paulo Marinho, ele afirmou isso na época, o Bolsonaro desmentiu, mas a imprensa estava muito... Ela dava algumas denúncias, porque não tinha jeito, era denúncia todo dia, mas era muito maneira, muito maneira, desde que o Bolsonaro ameaçou tirar, naquele episódio do porteiro lá, ameaçou tirar o subsídio aí, as folhas de salário dos grupos de mídia, né? Vamos recapitular... Vamos recapitular o que é essa operação a qual você se refere, porque nessa gravação o Bolsonaro diz que o Flávio Bolsonaro é o principal culpado pela operação, né? Então, se você... Para a gente explicar para a audiência, o que é a operação a qual o Jair Bolsonaro se refere ao próprio filho como o principal responsável? Essa operação, ela era contra uma das milícias lá, pegou os principais caras da milícia, acho que era Zinho o nome do sujeito. Agora, ele tinha dois caras que trabalhavam para ele que faziam segurança para o Flávio Bolsonaro na Assembleia. Você tinha a mãe dele que era secretária do Flávio Bolsonaro. Gente, o envolvimento... E algo que a gente vem insistindo há tempos aí, à medida que você vai rolando, rodando, 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 essas informações vão aparecendo, vai chegar nos Bolsonaros e a Marielle. Vai chegar, não tem como. Sabe, você tem... Você tem auto-incriminação do Flávio Bolsonaro mostrando que ele estava no condomínio no momento em que os assassinos se reuniram lá para sair, para matar a Marielle e ele saiu do condomínio logo depois que os assassinos saíram. Então, então, ele estava acompanhando isso. Sabe, o Carlos Bolsonaro estava acompanhando isso aí. A Globo recuou ali de uma forma vergonhosa depois de denunciar o porteiro. No dia seguinte, ela aceitou o álibi do Bolsonaro de que ele estava em Brasília, não podia receber a ligação. Nós mostramos aí no GGN o sistema de telefonia do condomínio que permitia transferência para celular, ou seja, matava o álibi do Bolsonaro. O Carlos, quando vai mostrar aquela lista de chamadas lá, que ele grava, ele grava lá três minutos aí mostrando a lista de chamadas para a portaria, num certo momento ele fala, isso aqui é para a minha casa. Mas não tem nada, quer ver? e aperta. Era 17,50. O pessoal tinha saído do condomínio 17,10, 17,15. Ele aperta lá. Seu Carlos chegou o seu Uber. E daí, quando você vai olhar o álibi dele até então, porque isso aí apareceu algum tempo depois do crime. O álibi dele no dia do crime é que ele estava na Câmara de Vereadores. Ele mostra, olha aqui, eu estava lá, marquei presença na Câmara de Vereadores. ou seja, ali ele mostra que ele estava no condomínio. Mas a ingenuidade do pessoal que... E uma coisa que eu não perdoo aí é o Marcelo Freixo, a ingenuidade do Marcelo Freixo. Quando nós vimos aquilo, a gente estava cobrindo sozinho aquilo lá, inclusive a questão do sistema de telefonia. Eu liguei para o Freixo e falei, Freixo, o cara confessou. Não, 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 não. Quem estava lá era o primo dele, o índio. Por quê? Porque o Freixo se fiava naquele delegado lá que foi preso depois por obstrução das investigações. O Rivaldo, o Rivaldo Barbosa. O Rivaldo, o Rivaldo. Havia ali uma disputa entre a família da Marielle e o Freixo para ver quem que representava a Marielle junto à imprensa e tudo. Daí ele entrou nessa aí. E a Globo... A gente escreveu várias vezes, falei, não consigo entender. A Globo tem chance de retomar as investigações, mostrar que não errou ali. Porque o porteiro ligou duas vezes para o Bolsonaro. Ele fala isso. A primeira vez para dizer que o carro ia entrar, daí ele acompanha o carro. Daí o carro, em vez de... O Bolsonaro autoriza, daí ele acompanha o carro, o carro, em vez de ir para a casa do Bolsonaro, vai para a casa do Rony Lessa. Ele liga de novo e fala para o Bolsonaro. Isso aí é depoimento dele. Olha, o carro foi para a casa do Rony Lessa. E o Bolsonaro, segundo o porteiro, concorda. Daí o que acontece? Você tem mudanças rápidas aí na... Um ponto relevante que a gente vê aí nessa gravação, que não está nessa gravação, mas está quando você junta outros pontos, é que assim que... Logo depois que se soube que o COAF estava investigando o Flávio Bolsonaro, o que faz o Bolsonaro? Pega o COAF e transfere para o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é o grande cúmplice. Até o Bolsonaro descobrir que ele não era um cara leal, atraía todo mundo, ele era o grande cúmplice. Porque o Bolsonaro tenta transferir o COAF para o Ministério da Justiça. É importante isso. E quando a Polícia Federal pega a Operação Spoofing lá, o Sérgio Moro liga para vários políticos para fazer média. Ele é muito limitado. Olha, pode ficar tranquilo que nós vamos administrar aqui as informações que possam vir contra os senhores aí. Rapaz, ali se gritar pega o desleal, não fica um, viu? Não fica um. Muito bem. Nacife, deixa eu trazer aqui a declaração de ontem. Queria muito falar sobre isso contigo, porque o presidente Lula declarou ontem que o atentado contra o ex-presidente Donald Trump enfraquece a democracia e deve ser condenado. A gente tem uma fala gravada por Daniela Santos no site Metrópolis, a fala do Lula, essa fala do Lula. Vamos acompanhar essa fala depois, queria conversar contigo sobre isso. Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha ou perde com isso, o que nós temos que ter certeza é que a democracia perde. Os valores do diálogo, os valores do argumento, os valores de sentar em forma de uma mesa da forma mais diplomática vai encontrar soluções para os problemas, vai indo pelo ralo. Se tudo se encontrar na base da bordoada, na base da violência, na base do burro, na base da luta, na base do tiro, na base da faca, onde é que vai a democracia? E como eu sou defensor da democracia, eu acho que nós temos que condenar. Então, Nacife, a gente vê o presidente Lula mais uma vez, também ele foi um dos primeiros líderes de Estado a se manifestar logo depois da tentativa de atentado contra o Donald Trump. E aí, de novo, ele se manifestou ontem, mas a gente vê o outro lado também que eu queria chamar para discutir contigo, como o Elon Musk e outros empresários que usaram o atentado para espalhar teorias da conspiração, fazer campanha descarada para o Trump. E a gente tem uma das postagens do Musk na rede, na rede dele, no antigo Twitter, em que ele ironiza, está aí a imagem então para vocês, como seria a cobertura da CNN no assassinato do imperador romano Júlio César. Nessa paródia, a notícia seria que César foi ferido em abraço coletivo. É isso que ele traz aí. Diga. Não, isso é importante porque no começo das apurações todas, a imprensa foi o quê? Foi olhando os fatos, né? Que é como o jornalismo faz. Então, o que tinha de informação? Sons de tiros, Donald Trump foi abaixado no palco. Que é o que o jornalismo faz, né? Que é o que a gente faz aqui. Quando a gente tem o fato, a gente tem essa informação. E aí, a primeira apuração da imprensa foi essa. Aí, por isso, ele usou prints da CNN, de outros veículos dos Estados Unidos, dizendo isso. Olha, não, disseram que ouviram tiros e o Trump se abaixou no palco. Mas, literalmente, era o que as imagens mostravam. Tá aí, gente, inclusive. É, isso que aconteceu. Quando a apuração avançou, aí sim, descobriram que tinha um atirador e que esse atirador acertou o tiro, passou de raspão. Então, aí sim, a imprensa continua fazendo a apuração. O que o Elon Musk faz é o que ele faz sempre. Atacar o trabalho da imprensa profissional e que está fazendo o seu trabalho nos Estados Unidos. Perfeito. Nacife. Até é interessante ver esse papel do Elon Musk, porque você tem... Você vai ter aí, em breve, você vai ter conflitos entre o governo Trump, se vier a ser reeleito, e as big techs aí e os grandes bilionários, que, em geral, estão ligados ao partido democrata. E grande parte da falência do modelo democrata ocidental americano aí, se deve a essa... A esse modelo terrível aí da financiarização que provoca um enriquecimento cada vez maior dos bilionários em detrimento da população. O país mais rico do mundo aí não tem um serviço de saúde que preste aí. Então, agora, o Musk não. O Musk é um cara do Estado profundo. O Musk é um cara que, para a Marinha Brasileira adquirir o Starlink, tem que ter autorização do Departamento de Estado. E os nossos militares aqui, com aquele censo de segurança nacional que eles têm, fantástico, estão adquirindo os sistemas do Elon Musk, para que todas as informações passem direto para o Departamento de Estado. Não precisa nem da Lava Jato mandar, agora é direto, é direto para o Departamento de Estado. É inacreditável. Quando começou esse negócio de guerra cibernética, foi uns 10 anos atrás, eu cheguei até a entrevistar algumas pessoas aí do serviço, acho que do GSI, que estavam trabalhando com guerra cibernética, com as simulações e tudo, tinham noção. Lá atrás, lá atrás, nos anos 90, tentaram contratar gente da KGB russa lá, quando houve o desmonte da União Soviética, para vir ajudar aqui, para impedir a espionagem de tecnologias nacionais. Você tinha o mínimo, o mínimo de noção de noção de segurança nacional. Agora você vê a compra de todos esses equipamentos para quê? Para espionar brasileiro. Para espionar brasileiro. Você pega o plano nacional de defesa, lá, foi do tempo do Jobim, o que falavam? Os inimigos são, você tem que defender, a Amazônia Azul, tem que defender a faixa litorânea, por conta de pré-sal, e tudo, tem que defender a fronteira. Aqui não, aqui os inimigos são os inimigos internos. E o sistema é usado para pegar funcionário público que fala mal do governo, era usado. Agora é interessante que muitos desses personagens continuam aí, sabe? O sujeito do CAD, o Conselho Administrativo de Direito Econômico, autor da maior tramóia do governo Bolsonaro, que foi aquela imposição que a Petrobras, do Paulo Guedes, aceitou candidamente, lá de vender as refinarias para impor competição. Sendo que não há competição entre refinarias, porque o custo de transporte é tão grande que cada refinaria é única no seu lugar. O presidente do CAD que organizou essa tramóia continua presidente do CAD. E você tem, eu até escrevi hoje sobre isso aí, tem que tomar cuidado do governo Lula, porque esse presidencialismo de coalizão, você entrega cargos muito relevantes a candidatos aliados, porque nem aliados não são, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Estão estourando muitas denúncias aí que podem, mais à frente, criar um cadinho aí de renascimento da Lava Jato. Tem que tomar cuidado. Tem que pôr a CGU para investigar. Não pode deixar esses caras soltos. De repente, você tem a Caixa Econômica aí fazendo um negócio com o Banco Mácio de 500 milhões. O Banco do Brasil vendendo aí os recebíveis da WTorre para o BTG Pactual com deságio, sem licitação, sem nada. Evidente que não são os funcionários de carreira lá. Claro. Mas, digamos, essa liberdade que o Lula dá aos aliados para atuar, tem que ter um CGU para fazer o compliance aí, fazer essa seleção, esse filtro inicial. Muito bem, Nacife, querido, 10 horas e 13 minutos, te agradeço, beijo para você, boa semana, terça-feira, Nacife está de volta com a gente. Tchau, tchau. Um abração, pessoal. Um abraço. Bora para Brasília, minha gente, com a Andréia Maidana. Andréia, bom dia para você. Vamos falar do Ciro Nogueira, né, minha querida? Entrevista ao portal... Pode não falar? Tem opção de não falar? Não pode. Não sou eu. Tem nenhum assunto melhor? Sou eu que mando na porta. Ah, então vamos falar sobre o Ciro Nogueira. A gente vai ter que falar o senador Ciro Nogueira, que se tornou um dos maiores porta-vozes da extrema-direita, declarou que Jair Bolsonaro sairá fortalecido com uma possível vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Vamos acompanhar o raciocínio aqui. Ele disse que Bolsonaro pretende adiar os julgamentos dos crimes pelos quais ele é acusado para ter tempo de aprovar no Congresso um projeto de anistia. A gente já vem falando disso aqui, né? E ele teria até um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo o Ciro Nogueira. Bom dia. André, explica essa história para a gente, por favor. Bom dia, William. Bom dia, Vivian. Bom dia, César. É bacana acompanhar as expressões do William aqui enquanto você fala do Ciro Nogueira. Eu tenho incontinência facial, André. Eu tenho incontinência facial. Um dos meus vários defeitos. Não consigo segurar. Ouvindo o Ciro Nogueira. É muito, muito expressivo, muito expressivo. Bom dia, pessoal. Bom dia, querido. Então, Ciro Nogueira vem criando essa narrativa para manter, né, em meio aos seus apoiadores, uma busca por anistia. Como nós acompanhamos, Vivian e audiência, o presidente Bolsonaro, ele está inelegível desde o ano passado e é para que até 2030, né, ele permaneça dessa forma. Então, a sua base está buscando alternativas para colocar o nome do Bolsonaro na corrida eleitoral de 2026. Então, Ciro Nogueira, como um dos maiores defensores do Bolsonaro, começa com essa narrativa aí para manter vivo o nome do Bolsonaro e o que ele apresenta, o caminho, né, Vivian? Porque sabemos que o presidente Bolsonaro tem duas condenações já no STF, tem uma terceira também, né, no STF nesse momento devido à ABIN paralela e eles estão buscando a alternativa. E quais são as alternativas? É um apoio no Congresso para conseguir passar um projeto que dê anistia ao Bolsonaro. Nós acompanhamos, já tem alguns projetos em tramitação, especialmente para quem participou do 8 de janeiro e o Bolsonaro poderia entrar em um desses projetos. E o que o Ciro Nogueira argumenta? Ele argumenta que para 2026 eles já contam com um aumento significativo de senadores, né, da sua base para conseguir manter essa ideia de anistia e também na Câmara porque eles já têm que começar agora com essa articulação contando, Vivian, que eles consigam por meio dos apoiadores das novas candidaturas à presidência de ambas as casas, Senado e também da Câmara para que eles deem em troca dos seus apoiadores da sua bancada esse suporte para que esse projeto tramita e consiga a tempo, em um tempo célebre, manter a anistia, na verdade, dar anistia ao presidente Bolsonaro. Então após as eleições municipais eles começam já essas tratativas, já estão nos bastidores para conseguir apoio dos novos presidentes da Câmara e do Senado e já pensando também na reeleição após dois anos desses novos presidentes das casas para ter em troca essa anistia. Ele argumenta que sim, que eles têm uma base, que eles podem contar com essa alternativa porque qual é a base que eles têm eles têm um caso como precedente do senador Humberto Lucena do PMDB que ocorreu em 1995 que foi um caso que o Congresso derrubou a cassação e a energilibridade e o STF atestou essa legalidade. Então o Ciro Nogueira pegou esse caso como base para continuar com essa narrativa mas em tese viveu em nossa audiência é muito mais uma narrativa dos bolsonaristas para manter vivo o nome do presidente Bolsonaro nas eleições para as eleições de 2026 do que de fato eles consigam eles até que podem conseguir sim que tramita esse projeto que eles consigam essa anistia ao Bolsonaro. No entanto a gente sabe que logo em seguida o STF pode ser acionado e derrubar assim como foi com o deputado Daniel Silveira. Então é muito mais viveu uma narrativa da base bolsonarista para manter ativo o nome do ex-presidente Bolsonaro do que de fato que eles tenham essa certeza que essa anistia vai prevalecer. Então é o papel do Ciro Nogueira nesse momento mas sabemos que é muito difícil que de fato Bolsonaro consiga e mantenha uma anistia devido a esses crimes e ainda tem um terceiro julgamento que a gente está acompanhando e com certeza ele será julgado. O que o Ciro Nogueira faz aí Andréia explica bem para a gente é tocar o berrante para o gado porque basicamente é muito difícil tem vários caminhos que o bolsonarismo tem buscado esse projeto é um deles outro passa pelo Tarcísio ser eleito presidente um outro bolsonarista e conceder o perdão presidencial ao Bolsonaro o que eu conversei com alguns constitucionalistas durante essa semana é que alguns dos crimes pelos quais o Bolsonaro foi condenado não são passíveis do perdão presidencial o perdão presidencial não é para tudo não é uma festa da mexerica que ele pode perdoar qualquer crime principalmente as condenações do Bolsonaro no TSE para crime eleitoral isso não conta então ainda que o bolsonarismo esteja buscando um caminho para manter o nome do Bolsonaro vivo é só o que eles estão fazendo para ser cabo eleitoral de alguém em 2026 provavelmente o Tarcísio Freitas o governador de São Paulo não há elementos jurídicos que suportem esses entendimentos o que o bolsonarismo quer entretanto é eleger uma bancada numerosa no Senado em 2026 para aí sim promover mudanças no STF e aí quando esses entendimentos inconstitucionais bolsonaristas baterem no STF como o Bolsonaro disse o preço de ter um amigo irmão no STF é muito caro e aí com a maioria no STF o bolsonarismo pode torcer o entendimento constitucional e aí com o STF na mão com o entendimento constitucional lá na casa do caramba o bolsonarismo pode conseguir algum tipo de anistia para o Bolsonaro mas hoje com a configuração legal que a gente tem hoje no Brasil essas anistias certamente seriam derrubadas pelo STF o que o bolsonarismo quer fazer em 2026 é torcer o STF derrubar o Alexandre de Moraes e outros ministros colocar ministros alinhados ao bolsonarismo para aí sim torcer esses entendimentos mas com o que a gente tem hoje Andréa está certíssima essas anistias não darão em nada e o Bolsonaro tem aí uma miríade de mais uma cacetada de crime para ser condenado nos próximos tempos temos falado sobre isso aqui no programa Vívia dá um monte de filme né nossa demais e todos eles terminam com o Bolsonaro preso nesses filmes aí o que o bolsonarismo não quer é o pior cenário para eles muito bem então Andréa obrigada querida a gente se reencontra em breve por aqui então um abraço para você boa semana obrigada gente um abraço até logo tchau 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 vamos lá vamos lá gente são 10 horas e 20 minutos está na hora das notícias em destaque Lucas Rocha muito bom dia para você tudo bom muito bom dia pessoal uma boa terça-feira a todos vamos lá então a gente tem um dos destaques chamei rapidamente hoje na abertura do programa ruralistas atacam norma contra desmatamento para intensificar plantio de soja na Amazônia foi uma reunião na sexta-feira passada né exatamente Vívia setores do agronegócio estão querendo acabar com a moratória da soja um acordo que visa eliminar o desmatamento na cadeia de produção da soja no Brasil é o que conta a reportagem do Leonardo Fernandes do Brasil de fato a moratória perdão a moratória da soja criada em 2006 foi tema de uma audiência pública na comissão de agricultura da câmara dos deputados a deputada coronel Fernanda do PL autora do pedido da audiência disse que quer derrubar a moratória da soja que é um acordo que estabelece o compromisso das empresas de não adquirirem soja produzida em áreas desmatadas depois de 2008 além disso esse acordo prevê que as fazendas localizadas em municípios com produção de mais de 5 mil hectares de soja são monitoradas via satélite pelo INPE que busca verificar se houve aí alguma alguma norma do código florestal desrespeitada o código florestal prevê que 20% apenas do imóvel rural é para a plantação o resto tem que ser preservado e durante a audiência William o senador Jaime Begatoli do PL de Rondônia disse que é custoso manter 80% da floresta de pé um representante de uma associação de óleo vegetal de produtores de óleo vegetal chegou a dizer que a derrubada da moratória da soja pode prejudicar as exportações mas os bolsonaristas presentes não quiseram nem ouvir quiseram até partir para a agressão vamos ver como é que esse projeto aí vai encaminhar mas é alarmante né muito e eu quero que você chame pra gente também por favor o outro destaque que foi dos jogadores da seleção argentina cantando música com um tom racista e transfóbico em festa do título da Copa América lamentável de novo né pois é vergonhoso né os jogadores da seleção argentina cantaram uma música que chegou a ser cantada na Copa de 2022 durante o ônibus que levou o time de volta para o hotel não é a primeira vez que essa música aparece como eu comentei em 2022 os torcedores da Argentina cantaram uma música que traz ataques racistas xenofóbicos e transfóbicos direcionados principalmente aos jogadores da França né que foi campeã do mundo em 2018 esse momento no ônibus foi registrado em uma transmissão ao vivo pelo volante Anzo Fernandes que logo depois que a música começou a ser cantada pelos jogadores da seleção ele decidiu encerrar essa transmissão mas é mais um episódio vergonhoso envolvendo o futebol argentino não é a primeira vez que a gente tem episódios racistas envolvendo o futebol argentino e é preciso que alguma coisa seja feita não pode continuar impune assim na época essa canção foi recriminada nas redes sociais mas parece que ela continua sendo cantada por aí dando só um contexto existe uma história que o Mbappé o atacante da seleção francesa teria uma namorada que seria uma mulher transexual por isso os ataques começaram contra o Mbappé usando transfobia e racismo obviamente não é uma novidade no futebol argentino só acaba com punição severa excluindo de competição aí você vai ver pelo menos o medo de se expressar publicamente como racista machista homofóbico transfóbico e você tem uma internalização desse sentimento o que você pensa pra dentro é problema seu o que você internaliza passa a ser problema de todo mundo só muda isso vale pro futebol de clubes e vale pro futebol de seleções quando houver punição esportiva para as seleções e para os clubes com episódios lamentáveis como essa seleção argentina que fez uma belíssima Copa América podia terminar a Copa América a gente falando sobre futebol mas não a gente tá falando de novo sobre racismo e transfobia da seleção argentina e também me chama a atenção isso que o Lucas colocou que ele encerra a transmissão uma vez que a música começa ou seja existe deliberação esses jogadores entendem o que eles estão fazendo ali não dá pra alegar ignorância eles sabem eles sabem a carga de racismo de transfobia e ainda assim insistem nessa direção perfeita a fala do William isso tem que ser punido muito bem obrigada Lucas amanhã a gente se reencontra por aqui querido obrigada até amanhã pessoal até amanhã até amanhã querido lamentável mesmo a gente gosta tanto de esporte bom vamos lá minha gente vocês lembram foi demais o nosso encontro no despertar empreendedor 2024 em junho desse ano foi logo ali né ontem ontem né a gente ainda tá aqui bebendo da fonte a gente sempre lembra com muito carinho desse evento e aí é claro que a gente recebeu um monte de pedido pra abrir logo a segunda turma do empreendedor mestre e atendendo a pedidos vamos lá então gente que vai estar aberta já a segunda turma então vamos lá que a gente tem a primeira aula pra chamar você pra essa nova turma hackeando o sistema aula mais subversiva do Eduardo Moreira sobre negócios né uma aula que une é um curso na verdade né essa formação que une ciência métodos comprovados e os maiores especialistas em temas como marketing finanças gestão de pessoas vem aí então essa segunda turma do empreendedor mestre pra celebrar a gente vai ter essa primeira aula então pra convocar a turma pra você entender conhecer os detalhes desse programa que já revolucionou a vida de muitos empreendedores aqui no Brasil o encontro gente vai acontecer é gratuito tá online vai acontecer no dia 28 de julho que é um domingo a partir das 8 horas da noite tá aí o convite convocação pra você e pra participar é gratuito gente ao vivo é super simples é só ir lá no icln1.com.br fazer a sua inscrição e participar no dia 28 que é um domingão então ao vivo a partir das 8 horas da noite a gente aqui sabe né missão dada missão cumprida pediu a gente atende vamos lá então muito obrigada a participação hoje da Lúcia Fabrini do Técio Trindade do Léo Aguiar do William Fletcher Alberto Coelho Zezé França Celeste Gontijo Fernanda Silva o Mardo Lima e a Lígia Moreira hoje representando a nossa audiência um beijo muito especial pro meu filho que está de aniversário hoje beijo Vitão beijo querido e vocês ficam agora então com o Em Detalhes a Gabi ela vai conversar com o Rubens Duarte que é pesquisador professor e analista de política internacional sobre essa tentativa sobre o atentado a tiros contra Donald Trump agora no final de semana na sequência a gente tem mercado investimentos com a Débora Maganha e o André Campedella e logo depois o rolê ICL olha lá o rolê ICL hoje é com ela e faraó e faraó mara mara maravilha e falaremos com a ministra da cultura Margarete Menezes sobre política cultural do governo Lula ataque artista lei Rouanet como é que faz para conseguir a boquinha da lei Rouanet falaremos hoje no programa a partir das 11h30 da manhã acompanhe a nossa entrevista com a ministra Margarete Menezes o César está rindo é porque você não jogou para ele cantar eu não joguei no empreendedorismo primeiro você tem que aprender a ciência que está por trás do empreendedorismo e não é a fórmula mágica de Instagram nem de internet segundo você tem que se relacionar com as pessoas certas o tal network ou rede de relacionamentos que também não é o grupinho que está querendo fórmula milagrosa e terceiro você tem que estar bem orientado nesse processo para poder ao longo do caminho não desistir e não ser um fogo de palha foi isso que a gente fez com o programa empreendedor mestre que a gente lançou há poucos meses que foi um sucesso estrondoso milhares de pessoas se inscreveram e hoje fazem parte de uma comunidade revolucionária que faz um monte de negócio entre si e aprende com os melhores professores e professoras do Brasil sobre esse tema o sucesso foi tão grande que a gente resolveu lançar a segunda turma desse programa como empreendedor mestre e a aula inaugural Hackeando o Capitalismo onde eu ensino vários conceitos e práticas para você começar a aplicar na sua empresa ou na sua ideia já ali logo depois da aula essa aula inaugural dessa segunda turma vai acontecer dia 28 de julho um domingo às 8 horas da noite se inscreve agora e bora assistir chama seus amigos e amigas para assistir também porque vai ser incrível e a gente merece celebrar junto o surgimento dessa segunda turma um abraço e até lá tchau tchau